E aí 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 Valente. Olha, eles vão descapar gente. Olha. Vamos, Vinicius. Vai. Bom, então chegou o papel do Possiliesse. Tá aqui, ó. Tem um grandão. Ah, nesse formato aqui. Sem corato escrito no vídeo. E aí Daqui a pouco a gente vai lá cortar ele pra poder imprimir e fazer o livro. Tchau. Tchau. Tchau, tchau Então agora a gente chega no mercado novo, aqui é um lugar super legal de BH, que tem várias coisas para gráficas e nichos gráficos, e a gente vai cortar o papel para poder fazer o vídeo, certo? Tchau 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 Tarefa do dia é imprimir as páginas do Pulse, lá na casa do Cobold, meio longe, então vou pegar um busão Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vai bater as páginas aqui e vão fazer os furinhos do que a gente quer. Com sorte, senhoras e senhores. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o vídeo do pulso aqui. Geralmente, mas deu pau aqui no Youtube. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se eu acho que ele chama... O que você está fazendo aí? Como é hoje? Montando os livros. Tem que pegar cada folha dele e tirar as duas linhas, tipo assim. Vamos ver. 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 Fala, galera. Eu sou o Nerd das Antigas e acaba de chegar em minhas mãos diretamente da Koboldsden, o Pulse, o RPG campeão do Game Chef 2013, produto nacional, orgulho de todos nós, jogadores brasileiros, e ele vai ser aberto agora no primeiro unboxing do Nerd das Antigas. A embalagem é boa, protege bem, fitinha adesiva esperta, e o livro é bacana pra caramba, redondinho, no formato totalmente inovador, porque tem a ver com a mecânica do jogo. O papel é muito, muito, muito legal. Ele tem dois ímãs, você pode ver aqui na imagem, dois ímãs que ajudam a prender este livro junto, porque ele é circular e, se não prender, ele vai vagar por aí. Além do livro, aparentemente eu fui um dos primeiros a efetuar a compra na pré-venda, e consegui, de brinde, e numa grata surpresa da Koboldsden, que eu achei que eu não tinha conseguido, eu recebi aqui o Crime Futurista e o Investigadores do Passado. Duas aventuras prontas pra eu poder jogar o Pulse com meus amigos logo assim que terminar de ler as regras. Então, se você tiver interesse em RPG, RPG nacional, RPG bem feito, reconhecido mundialmente, joga Pulse, malandra! E aí A CIDADE NO BRASIL Eu sou o designer do Pulse, campeão mundial do Game Chef 2013. Eu não jogo jogos que eu queria jogar. Isso eu acho que é uma maluquice minha, na verdade. Eu vejo muita gente que escreve falando que gostaria de jogar esse jogo, então eu fiz ele. Eu nunca escrevi nada assim, eu acho. O Pulse, por exemplo, eu tinha uma ideia de fazer um jogo sem mestre, onde todo... na verdade não que era um RPG, é onde você tira o mestre. É um jogo onde todo mundo é mestre também, essa função é dividida entre todos os jogadores, né? E esse foi o meu desafio pra criar o Pulse. Eu não queria vender o jogo, eu não queria. O jogo tinha de graça no torneio e eu tava satisfeito com isso, eu ia trabalhar, eu tinha meu trabalho como publicitário e designer gráfico. Só que todo mundo me pediu muito, cara, você precisa... Tipo assim, não é nem só pelo seu jogo. Você precisa fazer isso, cara. Tipo assim, o jogo brasileiro ganhou um campeonato mundial. Você precisa lançar esse jogo. E aí eu juntei com o Cobold, que é aqui da Cobold's Den, que tá ali jogando. E aí a gente resolveu fazer. O projeto de design do livro é um projeto do Cobold, da loja, tipo assim, eu participei do projeto, a gente fez tudo em conjunto e... E aí a gente criou o jogo. E foi um sucesso, cara, porque... Aqui no Brasil vendeu mais que alguns jogos internacionais que estavam sendo lançados na mesma época aqui e tal. E muita gente que nunca tinha jogado RPG perguntando do jogo, e jogando, e gostando. E acabando se interessando por outros jogos por conta do Pulse. E foi uma experiência muito massa, muito bacana. A minha ideia inicial, quando eu recebi o tema do Game Chef, era fazer um jogo sobre um viajante no tempo. Um RPG tradicional sobre viajante no tempo. E eu comecei a fazer desenhos de círculos, como se o que ele fizesse gerasse efeitos pro futuro. E aí o jogo era sobre ir determinando a história desse cara. Tava testando, 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 até uma hora que eu vi, falei, cara, eu posso tirar esse cara, que eu acho que já deu um jogo, sem esse personagem. E eu fiz um jogo onde cada pulso era um efeito de alguma coisa, de um elemento, de qualquer coisa. que no jogo original, o cara mexia em alguma coisa, e essa coisa gerava efeito. No meu, você só fala qual é que é essa coisa, e ela gera o efeito a si mesmo. E com isso, a galera vai explicando a história. A primeira resposta que eu tive foi algumas semanas antes do resultado do Mundial. Um pessoal de uma editora da Europa, que tinha uma narrativa, me mandou um e-mail perguntando quem que eu era, o que que eu fazia, e que que eu tinha, que jogo que era aquele e tal. Eu conversei com esse pessoal, e eles começaram a jogar lá, antes de sair o resultado do Mundial. Só de ter visto o jogo na lista, dos finalistas do Game Check. Hoje, já com o jogo, depois do jogo ganhou, aí eu já recebi, na semana do final do Mundial, eu recebi tanto e-mail e mensagem de Facebook e Twitch, que eu tive que tirar do meu iPad o feed automático, que estava travando o iPad, era o tempo inteiro. E e-mail de americano, de europeu, de brasileiro também. E assim, lá fora, eu acho que ele foi recebido mais fácil do que aqui. O pessoal não me pergunta muito como é que funciona, eles jogam e falam, cara, esse jogo é muito louco e tal. Hoje, eu resolvi fazer uma coisa que eu não tinha feito ainda, eu resolvi colocar Pulse Game Chef no Google. E eu comecei a achar links de resenhas, e de gente jogando, e de eventos em que tinham levado o Pulse, e eu nem estava sabendo, nos Estados Unidos e tal. Teve um evento que chamava Tecnicolo Streams, 2003, foi em Oregon, nos Estados Unidos, onde várias pessoas jogaram o Pulse. Um jogava e alguém vinha e falava, eu quero jogar também. E jogaram e tal. E cada um dando o seu relato e tal. Eu mandei mensagem para esse pessoal, para conversar, saber e tal. Aí ele, caramba, nem sabia quem você era e tal. E muita gente, agora me manda e-mail, e pergunta, e eu converso. E tá muito... Minha vida ficou muito maluca de lá pra cá. Galera do Nerd das Antigas, foi uma honra conversar com vocês, espero que vocês gostem do Pulse, e espero que vocês acompanhem futuros lançamentos, não o meu, mas espero que vocês abraçem esse reinício do mercado brasileiro de RPG, e de jogos, etc. Podemos horrores no Dragon. Agora, vamos jogar o Pulse, um RPG diferente, muito diferente, que nós não entendemos absolutamente nada. Mas graças a Deus, nossos Marquinhos, querido, entendeu? Olha essa cara dele. E ele vai nos mestrar, ou jogar com a gente, porque pelo que ele tem, já nos mestre, né? É tipo... É tipo... Violentina. Eu não sei se vocês vão ver antes ou depois do vídeo de Violentina, mas é parecido. Pra começar, nós temos que definir os quatro dados pra cada um dos players. Cada player vai ter um dado e uma cor. Um dado e uma cor, exatamente. Dibs ou Verde? Dibs ou Verde? Dibs ou Verde? Dejinho, fio em torno e dezesseis. Uhul! Roxo? Preferência? Cara, eu vou ficar... Mas eu vou ficar na amarela em homenagem ao meu primo, meu querido primo, que a cor preferida é amarela. Peraquins. Opa! Vem. Pega o número. Ficarei com o número de quatro. Tá, caro dado, caro dado, caro dado, caro dado, caro dada, carodagem, vai representar um elemento da nossa... trama. O limite do cenário é a gente que propõe. A gente pode fazer um negócio sem limites nenhum ou a gente pode limitar. Como, por exemplo, temas medievais, temas culturísticos. Mas a ideia é que a gente vai estar montando um cenário ou a gente vai estar montando uma história? Não, tem assim. Tem a trama central, que vai ficar aqui no ponto, no centro do mapa. Tá. O espaço entre cada pulso vai ser definido também. Tá. Cada dado, para cada jogador, possui um elemento, definido pelo jogador. Qualquer? Então, nós podemos botar limitações ou não. Pode ser, por exemplo, temas apenas medievais, históricos também, futuristas ou sem limites. E o elemento pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas é uma parada simples. Mas tem que ser alguma coisa concreta ou pode ser algo metafórico? Uma ideia. Uma ideia. Não, tem que ser algo visível, palpável, sabe? Eu não poderia escolher tipo violência. Não, não. Mas eu posso falar sangue? Pode. Sabe? Sim, sim. Pode. Então, qualquer coisa. Física, tá. Começando pelo D4, eu, nós vamos escolher o elemento. Haverá limitações? Pode escolher... Qualquer coisa. Não, pode escolher limitação durante a escolha? Não, não. Vamos... Antes de coisa. Tá. Eu acho que a gente pode fazer uma coisa futurista. Acho que cowboys do espaço tá valendo pra cara. Cowboys do espaço, beleza. Esse é o nome do tema. Cowboys do espaço. Cowboys do espaço. A minha então é exceção espacial. Tá. Viagem no tempo. Agora D6. Viagem no tempo. Não, peraí. Viagem no tempo não. Pode ser tipo máquina do tempo. Pode ser. Máquina do tempo. Faz tanto tempo. Beleza. É... O D8. Pode ser tipo duelo com armas antigas? Pode ser armas antigas, eu imagino. É... Revolver de duelo. Tá. Beleza. Tá. Lá se encontra o meu solitário da pá. O meu vai ser... Aça alienígena. Aça alienígena? Alienígena. Alienígena, sim. Eles vão se chamar Protoss. Yes. Eu podia falar Protoss. Minha vida é maior. Posso meter Protoss, então, de específico, assim? Ué, se a brisa não quiser derrubar esse vídeo. Protoss será. Se tu quer, por exemplo, tecnologia Protoss, objeto Protoss, a raça Protoss. Não, mas tem que ser, por exemplo, objeto? Não pode ser, tipo... É, seria melhor, por exemplo, zealot, stalker. Ah, tem que ser algo assim... Mais... Tem que ser o mais palpável e restrito possível. Não restrito, né, mas, por exemplo, elas que conseguem encaixar com os outros elementos. Pode ser um... Um cara ou tem que ser... Pode ser um Protoss. Pode ser? Pode ser. O Zeratul. Não, pode ser só, tipo, só um Protoss como um indivíduo. Não, eu quero o Zeratul. Minha, o Zeratul. Mas o que é o... Risca aí, risca. Ah, não, o que é o Zeratul? O Zeratul... É, eu não sei, pra mim ele vai ser... Ah, o Zeratul, ele é um... Templário Negro. Ok. Ele é um... Depois a gente põe isso lá, o Zeratul, o Zeratul, o Zeratul. Máclate do tempo e o Revolve de Duel. O Zeratul espacial. O Zeratul espacial. Revolve do tempo e o Máclate Duel. Tchau, tchau. Tá, eu posso começar a falar só um... Eu declaro uma cena ou eu narro uma cena? Não precisa utilizar o teu elemento. Entrezar o teu elemento. Ou sozinho ou... Com alguma coisa. Pode usar os outros três, se quiser. Tá, não, tudo bem. Eu declaro uma cena? Não, só falar. Sim, mas eu falo uma cena, eu narro uma cena. Não, não, não. Ele não narra uma cena. Ele narra uma relação. segurando o revólver, é isso. Posso dar uma coisa mais detalhada? Pode, claro. O Zeratul, em uma estação espacial velha, abandonada e destruída, segura o revólver perto do seu peito com uma cara de pesar. O revólver apareceu na estação espacial através da máquina do tempo. Pedro, o que acabou de acontecer, Pedro? Uma violência mental. A gente passou bastante tempo... bastante não, né? Duas horas. Duas horas, claro. Uma hora e meia. Uma hora e meia, quase duas horas, para poder montar a estrutura da história, que é através de perguntas e de fatos colocados. E a gente tinha vários momentos bizarros, assim. A gente relacionou eles e agora a gente tem que chegar ao final da história. Tá, eu acho que foi assim, ó. A máquina do tempo está na estação bi-espacial, porque ela é da própria estação bi-espacial. A estação bi-espacial tem uma máquina do tempo. Tá. Aí eu acho que o humano utilizou ela para poder voltar no tempo e tentar impedir que a estação bi-espacial colidisse com o Sol. Com uma estrela. Mas foi estabelecido aqui, ele que voltou lá. Calma. A gente tem duas espaciales. Ah, fechei. A gente tem duas viagens. Ele não conseguiu e a radiação da... Ele correu para a máquina do tempo e a radiação da explosão solar causou nele um câncer, sei lá. Uma coisa bizarra. Um zanamento radioativo. Isso. Cosmo. E aí ele voltou no tempo. Só que essa explosão criou um buraco nele. Um... Entre os dois tempos. Então, agora a gente tem dois tempos e ele voltou no espaço. É... Ele... Nesse primeiro tempo que ele sabia que a estação bi-espacial ia colidir, ele conseguiu retirar o Zeratu da estação bi-espacial porque eles são muito amigos. Sim. Quando ele voltou e ele viu que não seria possível, né, ele pega uma roupa de engenheiro para não causar o caos dentro da própria estação bi-espacial, para as pessoas não verem que tem dois, então ele se, tipo, disfarça de, tipo, engenheiro, pega a arma que estava com ele, rouba, sei lá, alguma coisa assim, e aí ele convence o Zeratu a atirar nele para ele morrer antes, para não causar um... Os dois não podem, tipo, perceber aquela coisa de tempos... Paradoxo. Isso. Paradoxo. E aí para ele não ver, ele pede para o Zeratu matar ele, que está envenenado, e aí juntos eles poderiam desviar a estação espacial do Sol. Hummm... Onde entra... Capitão? Não, ele... Acaba. Ele não... E aí? O que que faltou? Uma fotografia... A... A... Não, não precisa se citar. Não precisa se citar. Não precisa se citar. Não, mas aí dá. Por exemplo, a fotografia foi a última coisa que ele viu antes dele entrar na máquina, na primeira máquina, na primeira viagem do tempo. Pode ser. Falta responder porque que a estação espacial tendo para o Sol. Ele programou errado, por exemplo. Ou ele programou achando que ele ia conseguir livrar um mal. Ah, porque tem... A... A tecnologia alien. Hummm... A tecnologia alien estava dentro da, tipo, estação espacial e ele viu que a melhor forma seria destruir ela. Ele programou para ir para lá. Sim. Aí o Zeratu manda uma mensagem, alguma coisa assim, falando que é um erro, que isso pode ser utilizado para salvar muitas vidas, por exemplo. Então ele resolve voltar no tempo e corrigir isso. E não consegue. E aí a segunda viagem que ele faz é essa. Sabe o que que me lembrou perfeitamente a estrutura da história que a gente criou? Um episódio de The Twilight Zone. Sim. Com certeza. Com certeza. Com certeza. a gente encaixa perfeitamente na proposta. Começar a criar, criar e de repente contar essas coisas bizarras e bizonhas. Sim. E criar assim uma estrutura. Mas acho que rolou, né? A gente conseguiu? Eu diria que sim. Foi complicado pra caramba. Foi. Especialmente pra ter certas ideias em certos momentos, mas consegui-los. Esse sistema é bem... Eu diria que é um sistema. Eu diria que ele é um jogo. É. Ele diria que é uma ferramenta de criação. É. Essa ferramenta de criação, perfeita. Ela é bem pesada. Bem pesada no psicológico do cara. Mas é interessante. Bem interessante. Não. Eu acho que ela é perfeita pro cara começar a estruturar a campanha, velho. Sim. Cara, ele consegue montar a campanha de tudo com isso, cara. Tudo, 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 tudo. Ela é mais que são quatro pessoas. Sim. Pôndo suas mentes malignas e perversas juntas. Sim. E criando uma história. Não. Ainda mais que a gente pode pegar, juntar. Aí a galera começa a montar, tipo, a base da coisa história. E tu fala, tá, ok, isso que aconteceu com esse arquimago. Beleza. A mesa vai acontecer cem anos depois. Porque daí os personagens não tem esse domínio da história que veio depois. Eles só sabem o fato que foi criado. O ritual maligno, a estação espacial, enfim. E se a gente definir o tempo do pulso também a gente pode dizer em que pulso que eles estão, né, cara? Porra, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Se a gente definir exatamente quantos pulso são e trabalha com viagem no tempo ainda, porra, daí é muito louco. Eles conseguem voltar pra fatos específicos. A folha de papel do pulso acaba mostrando meio que um sumário da campanha. Sim, e uma linha do tempo pra ela. É, vocês estão a consultar com esses eventos, x, 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 x. Os heróis tem que se virar. É, dá pra tu ir além ainda. Pensando agora, tu pode também definir uma distância geográfica. Sim. Tipo, por exemplo, se eu tô vindo pra... Porque a medida que eu avanço nos pulso eu tô avançando em tempo. Mas eu posso definir que a medida que eu me afasto do círculo pra cá eu tô indo pro norte. Porque daí eu consigo definir, eu consigo dar pinpoint em aonde que tá sendo o evento. E através dessa tua ideia pode ser uma ferramenta de criação de mundos de um cenário também. Como se intersecções fossem criações de grandes cidades ou qualquer coisa do gênero. É, também de qualquer tipo de eventos históricos ou então... Pô, na real montar pantheão de um cenário é animal. Pô, na real a gente tá construindo cada vez mais propósitos pra isso. É, sim. Não, é tipo, eu não... É isso que a gente tava começando. Tipo, não é uma ferramenta de jogo, é uma ferramenta de criação. A gente pode até imaginar o mapa do pulso com um sistema solar, né? Que concentrou o sol. Sim, aham. E cada intersecção é um esteroide, um pantheão. Né? Algum tipo de E são... É, são infinites. Cara, é. O limite é a imaginação e a criatividade dos jogadores. Sim. É uma ferramenta incrível de... Olha, eu acho que se tu for mestrar uma mesinha nova de mesenfec, a gente poderia... Fazer isso. Fazer isso. Ferenético. É, nossa. Nossa, que caralho. Conclusão final? Deixou. Conclusão final, Pedro? Viagem no tempo, folha a porra toda. Exatamente. Algo a acrescentar? Marquinhas, Estefinha? Hum... Jogue. Jogue. Divertido. Altamente recomendada. Estefinha, lindão? Materiais são extremamente necessários. Sim, extremamente necessários. Inclusive levantamos as hipóteses de jogar digitalmente. Utilizando uma televisão e ferramentas de desenho, como AutoCAD, Paint. Facilitar o desenho dos pulsos. Manter o raio sempre certinho. E ter diversas cores em mão. É, sim. Porque como vocês podem ver... Pode ficar bem confuso. Pode ficar bem confuso. Pode ficar bem confuso. Bem confuso. E isso foi um jogo de apenas duas voltadas. É. Ah, é verdade. Que, na verdade, é o mínimo. Não acredito. A minha recomendação é tentar tirar números baixos. Exato. No dado. Bom, então é isso aí. Fechou. . . . . . Oliva porque o primeiro jogo de narrativa que eu jogado era Baccanaglia e ola de Luxe Edition, que tinha uma botiga de San Giovese superiore, que me parece que fosse promulgada da Comune de Bertinolo. O vino era muito bom. É uma experiência única, porque estamos muito divertidos a fazer a edição. Foi uma colaboração com o Comune e, principalmente, foi uma colaboração com as cantinas. É certo. E aí tem a Cadê Bé, se não me lembro, que lì a Bertinolo, que é partecipado. Tu sei de Forlim. Ci hanno fatto la location per lo sponsor. Per promo, sono stati davvero molto gentili. Oggi il vino non l'hai portato. Purtroppo tutti i giochi esterni a questo giro. Vabbè. Ma oggi purtroppo non parliamo di quello. Ricordiamo che narrativa comunque una lunga tradizione. Ricordiamo che ha vinto due anni fa, correggimi se sbaglio Michele, il gioco di Rolo dell'Anno, con l'Overcatsk. E c'è anche Best of Show a suo tempo. Vero, sì, 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 esatto. Perché appunto è dal 2006 che voi partecipate. Il Best of Show finisce nel 2012, poi nel 2013 il gioco di Rolo dell'Anno. L'Overcatsk, mi ricordo, vinse due anni fa. Il gioco Masterless. Masterless ha dedicato, ovviamente, al mondo di... Aspondo Cthulhu, è dedicato al mondo di Lovecraft. Ha avuto la vittoria. Tu ne hai percepiti in qualche modo dei benefit. Sì, come al solito quando i giochi vanno bene, poi è difficile sapere se è merito del fatto che ci sia iscritto Lovecraft in copertina, se è merito del fatto dell'edizione con la luce. Ok, cioè, beh, esatto. Perché vediamo quella cosa bellissima che voi avevate fatto, un'edizione speciale, con dell'inchiostro che era eccitabile con ultravioleta. E io avevo l'edizione, ecco, ce l'ho ancora, l'edizione... Nel momento in cui le pagine sembrano avere una foto normale, quando le vengono illuminate con una luce nera... Meraviglioso. Ci ritroviamo con la... con l'idea artistica che c'è stata dietro al manuale era quella di dire queste sono foto di posti, con la luce si vedono gli orribili eventi che sono successi nei posti nel passato. C'è una cosa che mi hai in mente? Io ero stato, sei mai stato alla casa dei fantasmi di Disneyland? No. Vabbè, c'è proprio... funziona proprio così, cioè tu entri nella casa, c'è questo cottage di... e poi a un certo punto le... i muri e le pareti che rappresentano le scene bucoliche, una fidanzata, una donna, insomma, si trasformano nella loro vera natura. Il concept più o meno era quella. L'idea era quella. Era molto bella. Ed è stata una cosa che dalla gente è stata molto apprezzata e poi c'è stato il gioco di ruolo dell'anno, però riuscire a dividere... Certo, certo, certo. Cioè, sicuramente male non ha fatto, anzi, ecco, quello è poco, ma è sicuro. Lo speriamo. Noi il gioco dell'anno, come al solito, ha per pubblico chi non è giocatore, no? Quindi l'idea è un po' un approccio divulgativo, quindi cerchiamo sempre di... Secondo me quella aveva un buon... Evidentemente era efficace in quel senso. Però oggi parliamo di altro. Ci hai portato le novità... Due delle tre novità che usciranno brevissime. Due delle tre novità che usciranno brevissime. Ci dirai le date qualche dato in più. La prima mi sembra la più interessante. La vuoi introdurre tu? Ok, allora, è un gioco brasiliano. Il titolo originale era The Pulse. The Pulse. Pulse e basta, il titolo originale. È stata una scoperta, perché è stato il gioco che ci ha introdotto al favoloso mondo del design brasiliano, che conta fra le sue cose con un designer veramente in gamba. Ad esempio abbiamo fatto anche Violentina, che è sempre di un altro designer brasiliano. Sai che non sapevi oggi fosse questo fermento... E invece... E invece dopo parli con la gente, scopri cose e ti riprovi a comprare giochi in Brasile. C'è stato veramente un momento in cui hanno avuto un ambiente estremamente interessante, che ha prodotto svariati giochi, purtroppo molto difficili da giocare, perché o trovi l'amico che sa portoghese o fai molta fatica a seguire il testo. E questo ha vinto il Game Chef. È stata una grossa, grossa scoperta. Possiamo magari farlo vedere, non so se riusciamo a farlo vedere con... Ok. Questo librettino, lo facciamo vedere, è accompagnato da un bizzarro righello. Da un bizzarro righello, perché per giocare a pulsazioni praticamente si prende un foglio... Vi faccio vedere una partita finita, così dopo... Questo è il risultato finale di una partita a pulsazioni e richiede... All'inizio della partita si stabilì... Ogni giocatore crea un elemento che può essere tipo una casa, un tirannosauro... In questa partita fra gli elementi erano Tortuga, Steven Spielberg e l'esercito degli Hobgoblin. Dopodiché si crea una scelta... Il fatto centrale, che è questo che vedete al centro di tutti i cerchi concentrici, che sarebbe quello verso il finale della nostra storia. E qui ci eravamo immaginati l'esercito degli Hobgoblin che tipo esploratori di quelli di vecchia tradizione tentava di bollirsi Spielberg nel Pintolone e a Tortuga. E poi si è iniziato a creare piccoli fatti qua e là, e nel seguito dei turni si danno delle risposte, delle domande che hanno creato tutta la backstory, a venire indietro, di cosa era successo e perché Spielberg si è trovato a bollire nel fattidico Pintolone e a Tortuga, come tutto è cominciato e come tutto è finito. Ci puoi spiegare, è curiosa questa cosa, puoi spiegarci un po' il meccanismo? Allora, il meccanismo è molto semplice in realtà. Anche questo è un gioco masterless, no? È un gioco masterless per 3-5 giocatori. Noi ci troviamo... Questo sarebbe un inizio partita senza niente di già giocato. A inizio della partita il giocatore crea il suo elemento, che può essere tipo un tirannosauro. Tiro il dado, quindi posiziono il dado sul terzo cerchio. Il primo cerchio questo segna... Quindi sei andato da 4 o è... Un giocatore è andato da 4, un altro è andato da 6, un altro è andato da 8, un altro è andato da 12. Nel momento in cui... Questi non vengono forniti di base nel... I dadi no, forniamo il regallino perché... Poi nel momento in cui io mi ritrovo qui, io devo fare 3 cerchi concentrici. Adesso qui il tavolo ha un'imbottitura, quindi si fa un po' fatica a tracciare i cerchi che rappresentano l'impatto nel tempo che questo evento ha avuto. Io in questo evento segno... Ma scusa, giusto per capire, perché mi viene in mente la citazione di Carl Sagan nel libro, no? Quella quel puntino che mi pare sia preso da Pale Blue Dot, che era l'opera che aveva scritto Carl Sagan quando aveva visto quel puntino, la foto della terra presa da 60 miliardi di chilometri. L'idea qui è che questa è una mappa del tempo e i giocatori sono investigatori che vanno a investigare l'evento centrale... Quindi il centro è l'evento... Il centro è l'evento... Il centro è l'evento... Che nel caso di esempio di prima... Era Spielberg che voleva nel pentolone a tortuga. E qua c'è il passato. Ogni cerchio scandisce il passare del tempo... Sì, rappresenta anche l'onda temporale. Verso il passato. Ok. Quando qui si traccia un evento, queste sono le conseguenze che l'evento ha avuto nell'arco del tempo. Ok, questo mi è chiaro. Esatto. Allora qui io... Ma i cerchi, esatto, gli altri cerchi che stai generando tu... Queste sono le conseguenze. L'evento centrale questo qui scandisce il tempo. Ah, ho capito. Quindi questa è come se fosse una scala temporale. Esatto. Più siamo lontani dal centro, più l'evento che facciamo è nel passato. Qui avevo il mio tirannosauro e potrò... E adesso devo fare... Quindi lì è successo un evento a un po' di... Da un intervallo di tempo che li chiamo... Legato al tirannosauro. Ok, per esempio. Allora qui ad esempio scrivo lo disseppelliscono. Ok. Devo fare una domanda. Perché lo disseppelliscono sulla luna? Ok. A fine del turno, quando tutti i giocatori hanno fatto una domanda... Allora è il turno di fare delle ipotesi. Un giocatore può rispondere a una qualsiasi delle domande che sono state fatte. Se c'è concordi al tavolo su cosa sta... Che la domanda, che la risposta è buona... Ok. Viene presa e quello diventa un fatto. Perfetto. Noi ad esempio possiamo dire... Perché l'hanno disseppellito sulla luna? Gli astronauti stavano cercando l'acqua. Va bene. Ok. Allora, questo adesso è diventato... Se al tavolo siamo tutti d'accordo che questa è una risposta che ci piace... Ok. Questo diventa un fatto. Perfetto. Di mano in mano... Quindi il fatto è che gli astronauti sono andati solo uno per cercare dell'acqua... E hanno disappellito il tirannosauro. Questo... Mano in mano che la mappa si arricchisce di fatti. Ce ne potranno essere altri... Però cosa servono i cerchi però? I cerchi servono perché è un certo... Dopo questo dovrà essere spostato e Dado si sposta su un altro punto all'interno della circonferenza. Ok. E qui genererà un altro cerchio. Quindi non è che i punti di intersezione con le circonferenze hanno un ruolo praticamente... No. Ce l'hanno solo altre circonferenze di altri eventi. Perché la domanda finché il cerchio è in questa posizione può riguardare solo il mio... L'elemento che ho creato io. Ma se ad esempio un altro giocatore fa questa cosa qui e tocca la mia circonferenza in due punti... Allora qui, in questi punti... Interferisce diciamo con... Interferiscono i due elementi e se lui sposta il suo Dado in questo punto qui può creare una domanda che coinvolge... Ho capito. Che coinvolge entrambi. Bella! Bellissima idea. Quanto può durare una partita? Allora, con tre giocatori una partita è durata un paio d'ore. Questa partita qui in un paio d'ore è finita. Ed è stata una delle più divertenti, devo essere sincero. Perché ci siamo ritrovati con i pirati che volevano scalare la Dreamworks. Per cui stavano dando a Spielberg delle... Posso vedere? Mi piacerebbe vedere le domande che avete scritto. Per cui stavano dando a Spielberg delle sceneggiature baccate. Ma a un certo punto il re dei Goblin gli ha preso le mani da sceneggiatore. Ne ha data una che i pirati non hanno potuto fermare. Solo che i pirati vanno presentato a Spielberg come nuovo re del male agli Hobgoblin e a Spielberg vanno detto che gli Hobgoblin erano... Gli Hobgoblin sanno chi è Spielberg e gli avete risposto? Gli hanno detto che erano... Gli hanno detto che nuovo re del male. Ah, ok. Quindi se ci siamo ritrovati con gli Hobgoblin e credevano che Spielberg fosse re del male. No, continua a licenziare gli sceneggiatori. Meraviglioso. Esattamente meraviglioso. Quindi ci siamo ritrovati a giustificare questa cosa partendo da tre punti completamente distanti tra di loro si è creata una storia che aveva un suo senso, una sua logica e ha portato a quel finale lì. Molto bello, molto interessante. Ma è già fuori, no? Sì, assolutamente già fuori. È già fuori. È già in commercio. Questo è già in commercio, compreso del suo... Si può acquistare anche sullo portale Costa. Compreso 2270. 2270. Compreso del Rigallino. Che è stato un... Ah, perché servono tanti buchi a seconda del certo. Perché le circonferenze dovevano essere equidistanti. Certo. Allora, abbiamo provato a giocarci con i compassi. Ma a parte che ho qualche serio dubbio che un millennial o comunque le persone più giovani abbiano dei... Posso usarlo? No, più che posso usarlo. Che ne abbia uno in casa. Sì, in effetti la maggior parte dei miei colleghi che mi hanno preceduto sono molti anziani, quindi loro ce l'hanno. Cioè, ma io ho il set dei compassi, però ho il mio serio dubbio che uno nato nel 2000 possa avere un compasso in casa. È una roba da modernare. E poi, perché anche avendolo, per fare i cerchi equidistanti bisognava prendere il compasso, aprirlo, spostarlo, metterlo sul righello. Sì, poi è un bordello. E poi è un bordello. E invece così... Certo. Disegnare le circonferenze è diventato molto più veloce, ha reso le partite molto più divertenti. Quindi ci siamo... Cioè, siamo molto orgoglioni di questa soluzione perché nel momento... Cioè, quando ci siamo accorti del problema che il gioco veniva intasato, in qualche modo, da questa necessità di fare le circonferenze... Sì, sì, da l'interfaccia che... Molto interessante. Andrei avanti a parlarne ancora, ma purtroppo hai altre robe, il tempo scarsegna. Eh sì. Non parliamo di tempo, no? Quindi... Assolutamente... È come se fossimo arrivati nell'ultima... Come se fossimo arrivati al centro. Esatto. Esatto. È il momento in cui si arriva al presente. Certo. Sì, perché in realtà è come se fosse... Se capito bene, è come se fosse un viaggio all'indietro, nel tempo. Infatti i giocatori vengono presentati come... Cioè, l'obiettivo è capire... Come investigatori temporali che devono capire come si è andati a finire con Spielberg che bolle nel pentolone. Molto interessante. Veramente molto interessante. È io ho qui ho con un eixo, Encio Chagas, né? È il da quinto generation tempo, che mi sto mostrando a vostri – che rip. È il twist, né? È il衍ista giur מעetta che inviogra ora. Sotto in questo basso persicamente nu in la partidumica. Sotto in Quinto Nachillo. È in questa parte di romanzo dalla arm Children Symons. Sono alégio breратa penso perersarsi normale per le pro巡 toast. È ciò che si eh ti anche le casting a l postache. È il mio amore delle braciere da Lagà. Cioè che comunque per i lavoro. È sul depontare con i papi che romano un piedire... È il gioco da ultima entrare verso il gioco jueittenESS deu uma sacada aqui como é que é o esquema do jogo e eu tô aqui com o Enche pra falar mais sobre ele o Pulse eu criei ano passado pra um concurso que chama Game Chef, é um concurso internacional de game design eles apresentam os temas e você tem 10 dias pra terminar o jogo inteiro e aí o Pulse veio assim, é uma maluquice mesmo assim, eu queria fazer um jogo sobre viagem no tempo, baseado no tema que foi apresentado e depois de ficar fazendo desenhos, eu tive essa viagem de como se fosse, sei lá pedras caindo na água e dando aquelas ondinhas, né, fazendo esses desenhos que acabaram virando o elemento visual do jogo fazer esses círculos e tal eu tinha como objetivo fazer um jogo que fosse rápido de jogar que não precisasse de mestre que você podia juntar com seus amigos rápido e jogar uma partida rápida, uma sessão só e foi legal pra caramba na época eu nem esperava muita coisa se não eu fiz o grande questionamento é RPG ou não é RPG? esse é o grande questionamento eu não sei dizer eu acho que não é exatamente um RPG eu acho que é um é um jogo de criar uma história é um jogo de criar histórias apesar de utilizar os dados de RPG, né a gente usa aqui o D4 D6, D8 e se precisa D10 e D12 também é um jogo pra 2 a 5 jogadores 3 a 5 3 a 5 jogadores então a gente fez um teste aqui olha o que é que gera aqui na hora que a gente tá jogando esses vários círculos coloridos aqui né é... cada jogador escolhe uma cor de canetinha pra ir fazendo aqui os esquemas né você pode ver o jogo se baseia né numa criação coletiva de história assim como a RPG tirando o fato de como ele falou que não tem narrador né é... eu tô aqui com o Space Player pra vocês darem uma olhada tem todo o esquema aqui de o que acontece em cada rodada certo? tem aqui os círculos que vão formando ao decorrer do jogo cada círculo desse representa o que? isso é porque no começo do jogo a gente faz esse ponto no meio do mapa que é o fato central é de onde a gente começa a nossa investigação e aí a cada pulso pra mais distante dele significa um ponto mais distante também no passado né e a gente vai contando a história como se estivesse investigando essas cenas vai voltando no tempo então é um jogo investigativo isso isso galera do Covil aí pode esperar que vai ter um Fast Play aí do Pulse é... e muito bacana mesmo né premiado mundialmente o jogo é... esperamos que saia o material oficial além do... sim, sim além do Fast Play né que a gente está só com o Fast Play mas muito bacana mesmo é... você não precisa preparar nada você só precisa utilizar sua criatividade muito bom aí pros RPGs utilizarem em escolas quem for professor aí certo? e aí fica a dica é o Pulse Fast Play então tá então um dia você decidiu participar de um concurso internacional de game design e... você acabou sendo campeão e aí o que você vai fazer? o que você vai fazer? O que é isso? E aí E aí Pensa Pô, desenha pra gente um problema Paulo, se você me zinar, essa boa atrapalha Não, é a minha marca é dela Não, é a minha marca é dela Por favor, também? Pra cá do povo Toma, povo Pronto Obrigadão Pensa 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 Domingo, depois do almoço, a gente vai trombar Tomar uma cerveja na baiana E conversar sobre cada um Domingo a gente vai saber, eu acho Espero Não tivéssemos sabido Como é que o homem Fala Tá, pega a gente Cara, tu passa, tu não tem medo? Não Tem um quarto aí Se não se parece então não é um filho da jogada Não é um filho da jogada Essa é a nossa mochila? Peraí, peraí, não é aqui! Não acredita no espetáculo! Não acredita no espetáculo! Vai! Quero solgar já a sua arma! Muito legal! É só uma coisa da mochila? Não, vocês vão comprar! Joga essa porra minha! Você não comprou essa gata! Gosto demais! Tantantã! 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 Calma! Viu! Joga não! Você é um design idiota, cara! Você é um design idiota, cara! Você é um design idiota, cara! Eu vou comprar um? Eu gostei! Acabou de jogar! Acabou! Acabou! A gente jogou tudo no chão! Você sabia? Acabou! Você sabia? Eu não sabia! Eu vi os dois! Música 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 Eu sou o Enjo Chagas e esse é o Pulse Live. Eu sou o Enjo Chagas. Eu sou o Enjo Chagas e esse é o Pulse Live. O Enjo Chagas carrega todas as informações que você precisa saber sobre o evento que originou aquelas ondas, o peso da pedra, o momento em que aconteceu, o tamanho dessa pedra. Quem pudesse poderia parar e então reverter o tempo e descobrir exatamente o que aconteceu para originar aquelas ondas. Imagine então que cada pessoa humana ou não humana, em qualquer história que já aconteceu ou que está para acontecer, cada evento gerado, cada coisa, cada escolha que aconteceu, também gerasse esses ecos pelo tempo e que a gente pudesse parar o tempo e observar exatamente aonde cada coisa aconteceu e rastrear toda uma história que está ali escondida nos Pulsos esperando serem encontradas. Pulsos é um jogo simples, é um jogo basicamente de perguntas e respostas em que cada jogador vai escolher um elemento para investigar, pode ser um objeto, um personagem, um lugar. Cada jogador vai escolher uma cor para representar esse elemento. Toda vez que um pulso daquela cor estiver no mapa, significa que algum evento relacionado àquele objeto ou pessoa ou lugar, significa que naquele lugar aconteceu alguma coisa. A posição de cada um dos pulsos vai identificar aonde e quando essas coisas aconteceram, então os jogadores vão poder organizar os eventos e narrar essa história. O jogo basicamente é uma ferramenta de criar histórias, que usa os desenhos apenas para a gente organizar e cruzar as nossas ideias. Esse jogo foi o campeão do Game Chef Internacional em 2013 e foi campeão também de melhor RPG, apesar de não ser exatamente o RPG, o melhor RPG do prêmio Dragão de Papel 2014. E agora, finalmente, eu tenho orgulho de apresentar para vocês a segunda edição do Pulse. Nós finalmente, então, vamos voltar a criar histórias através dos pulsos. E você, que história você espera descobrir nos pulsos? Agora sim! E aí galera, agora sim, oficialmente ao vivo, deixa eu ver, tá tudo funcionando normal, eu acho, né? Tá com um delay enorme, eu acho que enquanto tava passando aqueles vídeos o YouTube foi colocando em buffer, tá tipo com uns quase 30 segundos de delay, então até eu saber se tá tudo funcionando certinho ou não, vai demorar um tempinho. Mas, Sus, é isso, vocês viram aí uma imagenzinha de como é que tá o Pulse novo, né? Galera que tava aí desde mais cedo, tava acompanhando como é que foi a produção do Pulse original lá em 2013, né? E basicamente o processo vai ser o mesmo que a gente fez naquela época. Só que dessa vez eu tô trabalhando sozinho. Não é tão complicado quanto parece, assim, na real o produto é muito mais... Ele é um produto complexo, é um produto razoavelmente caro de fazer, né? Pra vocês terem noção, aquele Pulse de 2013, a gente vendia ele por 40 reais, mas ele custava 18 pra gente unidade. Ainda colocava embalagem, colocava os ímãs, tinha um monte de coisas que a gente na loucura só deu o preço e nem sabia exatamente quanto que ia custar e aí teve problema com o gráfico, a gente perdeu o tiragem, deu um monte de coisa. Hoje eu já tô razoavelmente mais safo com esse tipo de situação. Então, e eu tô fazendo tudo com muito mais calma. Pra começar o jogo já tá pronto, né? Tipo, não só o jogo tá pronto desde 2013, como o material dessa produção inteiro, eu tô usando o mesmo arquivo que os italianos fizeram no Pulse Italiano. Então, o Pulse Italiano é esse aqui, ó. Eu tenho umas cópias aqui, que é o Pulsacione. O Pulsacione, não sei como é que fala. Exatamente. Mas eles usaram a capa antiga, né? Eu cheguei a mandar pra eles a imagem da capa colorida, né? E eu enchi muito o saco deles pra lançar no formato redondo e tal, mas, como todo mundo que bate um pouco bem da cabeça, eles não quiseram fazer com a versão redonda. Aí eu desencanei e falei, ah, velho, nem sou eu mais que vou tocar. Deixa eles fazerem do jeito que eles estão afim. Peraí rapidão, que enquanto eu tô falando, eu tô esperando a galera entrar pelo Skype. Deixa eu ver, ó. O Thiago Rosa já tá por aqui, já. Deixa eu perguntar se ele já quer entrar online, que às vezes ele... Tá, vou chamar ele. Peraí rapidão. Acho que eu vou colocar só o áudio dele por enquanto. Chamei ele aqui. Thiago Rosa, pra quem não... Quem não conhece Thiago Rosa do RPG Notícias. Vai jogar o Pulsacione com a gente hoje. Fala, Fih. E aí, Enzo, beleza? Beleza. Por enquanto o pessoal tá colocando só o áudio, que eu acho que o overlay vai ficar com muito buraco se colocar. É, não... Eu nem esperava a galera chegar. Não, mas e aí, como é que você tá? Tudo bom? Tô de boa, cara. Eu achei que nem ia conseguir vir, cara, porque a minha internet é caída. Ficou um tempão fora, de manhã, assim, Não, tô lá. Ah, peraí. Eu não sei ver como é que são as coisas. Na hora. Na hora, exato. Realmente. Contrate o X. O ideal seria outra pessoa fazer o... Como é que fala? Tipo, o dedicado, né? Seria o melhor mesmo. Mas o louco é que... Repetindo pra galera que eu não sei se caiu na hora. É... Que caiu a live total aqui. Não sei o que aconteceu. O Streamlabs travou. E o pior, na hora que o Streamlabs voltou, Depois que ele travou, Ele deletou... Tinha deletado todas as telas. Todas as... Os overlay que eu tinha feito, Que eu fiquei a semana inteira montando. Foi tudo pro saco. Que beleza! Mas... Aí, basicamente... Como o OBS Studio não me deixa ir editando enquanto... É... Antes aqui, né? Por fora. Eu, basicamente, vou... Vou montando aqui, velho. Na loucura mesmo. Acho que vai ser até divertido e tal. Só esperar, então, o povo entrar aqui. Enquanto isso, eu vou voltar a falar... Acabou que eu não falei nada do financiamento coletivo em si, né? Tipo, eu tava falando... Ah, o que que mudou na edição? Aí eu falei que não mudou nada no jogo. O jogo é o mesmo. É... Mudou... A única coisa que mudou mesmo, Que é o lance de... É... Eu, na real, adequei mais ao lore do jogo, né? Que, antigamente, a gente puxava as perguntas... É... Do pulso ativo, né? Que é... Você rola o dado, desenha os pulsos... E aí você puxava a pergunta a partir de um ponto no último pulso. Agora ele vem do... A pergunta sempre vem do ponto central. Da pergunta que você tá fazendo. Aí, basicamente, é o... O quanto aquele evento... É... Afetou outros eventos. Aí a gente vem do centro. É a única diferença... Não muda tanto, assim... Não, é só o posicionamento que vai mudar um pouco mais. É... Só, assim... E, basicamente, tipo... É, não muda nada. É... Então vamos falar sobre como que vai ser o livro novo. É... Eu vou colocar uma imagenzinha aqui na tela pra vocês verem. Agora que eu tô tendo que montar tudo, eu vou puxando a imagem. E jogando na tela, basicamente. É... O livro redondo... É... A gente... Eu... Depois de sete anos trabalhando com o pulso e jogando... E eu tendo o meu único pulso que eu acabei perdendo ele nos últimos dois anos. Eu perdi o meu livro do pulso. É... Ele sempre foi um livro extremamente frágil, assim. Ele tinha vários problemas. Tipo... Armazenar ele era um saco, porque era um livro redondo. É... Transportar ele era um saco, porque era um livro redondo. Então ele ia ficando... Ele ia amassando. Ele ia... É... Tipo assim... Ia virando um nojo. O meu tava todo manchado e tal. Tipo... A capa era do material... Era o mesmo papel das internas, era da capa. É... Então era um livro... E o principal não tinha como você colocar na sua estante. Era um... Não dava pra colocar em lugar nenhum. Como eu quero manter o livro redondo de qualquer jeito... A minha ideia foi fazer uma caixinha que segura o livro... Tipo... Ele fica super presinho lá dentro. E você põe o livro lá dentro. Então todos os livros redondos vão vir numa caixinha... E vão vir com o pulser... Que é uma régua com os furinhos... O pulser eu tenho aqui, o pulser italiano. É basicamente isso aqui, ó. Então basicamente o que é isso? É... Você basicamente vai apoiar isso daqui no papel... Coloca a caneta e... Gira, saca? E desenha o seu pulso. Aí ele tem furinhos em distâncias... É... Separadas aqui. Pra... Um em íntes e um em centímetros aqui. Pra você fazer seus pulsos. E... O Michele basicamente me mandou um... O Michele... Guelli é o cara da narrativa, né? Que é o... É... É o editor da narrativa. E ele me mandou basicamente pra você... Ó, você vai pegar nesse formato, o tamanho é esse... Toma um arquivo. O material é esse, você deve conseguir... Por tanto e tal. Ok. Só fazer. Basicamente o pulso tava pronto, saca? Era só eu mandar imprimir. Eu só precisava basicamente dar grana, saca? E é por isso que a gente vai fazer o financiamento coletivo. É... E aí deixa eu colocar então aqui a imagenzinha de como é que tá o livro novo. É... Mas basicamente vai ser o livro redondo. Ele agora tá mais... Ele é todo colorido, né? Antigamente só algumas páginas que eram coloridas internas. Agora ele é inteiro. Ele foi de 20 pra 64 páginas. Ele vai ser bem mais grosso. É... A capa vai ser de um material mais resistente. E ainda assim ele vai dentro dessa caixinha. Ele vai caber tipo... Perfeitinho dentro da caixinha. E vai vir o pulser. Que é esse... Essa réguazinha. É... Eu ainda não tenho os valores. É... É... Infelizmente eu fiquei correndo o último mês. Foi basicamente eu tentando descobrir o valor que ia ficar ao final. Eu tô imaginando que vai ser lá pra casa dos 80 conto. Eu quero deixar mais barato. Tipo, eu consigo deixar mais barato se eu descobrir onde comprar o papel. Na época o Cobold comprava direto da... É... Suzano. Que é a empresa de papel de São Paulo. O Cobold comprava direto de lá. Eu tentei... Eu quero fazer isso. Só que os preços estão mudando a cada semana. O Brodin da gráfica virou e falou pra mim. Bicho, espera a primeira ou segunda semana de... É... De 2021. E aí... Assim que... Que os preços estiverem razoavelmente estabilizado no ano que vem. Alô. Olá, Medi. Desculpa. Não. Funcionou. O que que tava acontecendo? Não entendi não. É... O Skype inventou uma outra conta pra mim. Não sei o que que ia estar acontecendo. Ainda não tá aparecendo. Deixa eu... Pera aí. Deixa eu colocar todo mundo agora. Tá. Deixa eu tirar essa imagem da tela. Colocar... Cês tão vendo a loucura que tá isso aqui, né? Ô, bicho, é foda. A gente faz o negócio tudo... Bicho que a semana inteira montando. Cada overlay. Todos os telinhos. Aí chega na hora e é assim. Massa. É... Window capture. É... Então... Então, as três opções que vão ter no financiamento vai ser... O livro redondo. Que eu acho que vai ser um pouco claro... Vai ser um pouco caro. Mas acho que era esperado mesmo. Principalmente com a situação econômica que o país tá. Tipo, o preço do papel tá mudando a cada semana. Por isso, o brodinho da gráfica falou... Velho, final do ano vai ser impossível. Espera pelo menos a segunda semana de janeiro que vai estar estabilizado. Aí vai ser quando eu vou poder falar em valores do livro. É... Mas eu tô chutando. E chutando meio alto 80 contos. É o preço que eu tô mirando. Mas se eu conseguir arrumar um lugar igual o Cobold arrumou em 2013 pra comprar papel... Eu baixo até onde eu conseguir baixar. Que é o meu sonho. Mas... Eu vou soltar também um livro no mesmo formato do italiano. Só com a capinha nova. Não a capinha de 2013. Apesar de que essa também não é a capa de 2013. Essa aqui é a que fizeram. A minha tinha uns degradê mais bonitinhos. O pulsazione. É, o pulsazione. E aí eu vou soltar uma versão dessa aqui também. Que eu também não vou saber. Mas vai ser bem mais barata. Que aí basicamente é o livrinho normal. É só mandar pra gráfica. Eles me mandam os livros prontos. Aí eu também não... Pelo aviso do primeiro cara. Eu falei, não, eu vou fazer isso pro processo inteiro. Não vou ficar falando o preço de um e do outro. Vou anunciar tudo. Ainda vai ter um tempo até anunciar o financiamento coletivo, etc. Mas basicamente vai ser isso. Vai ser o financiamento coletivo. Três opções. É... O do livro redondo vai vir com essa caixinha. E um pulser. Que é a reguinha. E aí o livro normal. Vai ter ele básico. Só o livro compra e leva. E vai ter um dele com o pulser. É... E eu ainda vou tentar colocar mais fast play. Também vai ter opção pra quem quiser completar. Que eu ainda tenho fast play até hoje. Toda vez que eu acho que eu vou terminar, eu acho mais. É impressionante. O RPG Notícias quase me ajudou a terminar uma vez. Aí foi quando eu descobri que eu tinha mais 500 pulso. 500, cara. É, porque a história foi... Eu tinha a caixa, né? Eu mandei fazer 500, saca? E aí eu fui, tipo assim, queimando a caixa e tal. É... Tipo, soltando. Cada hora publicar... Dava de graça em evento e tal. Não sei o que. Aí teve o financiamento do RPG Notícias. Qual que foi? Foi o do... Foi o Caracterização. Foi o Caracterização, né? Que era a coletânea de texto da galera. E aí eu virei... E aí eu contei... Eu olhei o Caracterização. Vi quantas pessoas, mais ou menos, que eles estavam tendo de apoiador. Olhei quantas. Eu tinha 200 pulses ainda sobrando. Aí eu mandei mensagem pro Thiago. Ô, vocês animam colocar os pulses de todo mundo que... Que topou participar do Caracterização. Recebe um pulso Fast Play, tipo, de graça. Ué, animo. Eu ia pro Rio de qualquer jeito. Eu levava... Ia rolar um... Diversão offline no Rio, né? Levava os pulses comigo na mala. Dava pra eles em mãos. Eles só enfiavam na caixa. O Fast Play é um livre. Aí pronto. Bicho, aí eu fui... Fui colocando na mala aquele tanto de livro, assim, né? E aí, sabe quando você pega a caixa? A caixa era pra estar vazia, mas ela tá pesada. E não faz sentido. Aí eu... Tá. Aí eu bati a mão no fundo, assim. Eu vi que era só um papelão no fundo. Eu tirei o papelão. Tinha mais 500 embaixo, assim. Aí eu... Como assim? Eu mandei fazer 500. Como é que eu tenho mil, saca? Aí eu... Aí eu fui e liguei que quem tinha feito todo o rolê de gráfica pra mim era a minha ex-chefe. A minha chefe que me mandou embora e tal. A história inteira do pulso. Eu liguei pra ela. Ô, o que que rolou aqui? Ela não... Eu mandei fazer mais 500 por minha conta e te dei de presente. Eu... Mas eu não quero mais 500. Mas aí, basicamente, eu ainda tenho mais uns 300 pulso Fast Play aqui em casa até hoje. Aí eu vou colocar. Basicamente, vai ser o brinde de 10 conto da campanha. Você paga 10 e leva um Fast Play. Que, basicamente, sempre tem uma. Ah, você não leva nada. O meu, você vai levar um Fast Play. O ponto Fast Play é que eu consigo mandar ele como registro módico. Então, dois conto eu mando ele. Aí, de boa. Consigo mandar. No Skype, vê se você consegue fazer o seguinte, ó. Entra... Mas tá bom. Tá ótimo. Bom, então, basicamente, então... O que eu tava falando com o pessoal aqui. Tipo, já que a gente deu uma parada, já vamos direto pro jogo, né? Já montei a tela inteira e tal. É, com o overlay e tal. Deixa eu tirar... Então, vamos lá. Então, eu sou o Enxo, criador do Pulse. E convidei essa galera. Foi massa que... Foi o primeiro time que eu pensei. Foi a galera que topou. E... E eu tô aqui, então. Com essa galera. Então, o Thiago, quer começar? É, o meu nome é Thiago Rosa. Eu sou colista Dragão Brasil. Eu escrevo os jogos aí de vídeo. Amedir. É... Então, eu sou Amedir. Eu jogo RPG aí em alguns canais aí da internet. Alguns. Alguns todos. Eu trabalho com ilustração. Eu faço arte para jogos. E agora também estou adentrando pelo universo dos vídeos do YouTube. Mestre X? Ah, eu sou X. Mestre só quando eu mestro mesmo. Eu mestro RPG na Twitch. Jogo alguns jogos na Twitch também. E é isso. Provavelmente eu vou entrar pela área da criação em breve. É bom demais. O... A minha câmera tá parando toda hora, mas... Eu vou... Eventualmente ela vai voltar a funcionar. Eu espero. Mas pelo menos a câmera do jogo tá funcionando normal. Vocês não precisam contar com a... Com a minha cara pro jogo funcionar, não. Então, basicamente a gente vai jogar o Pulse. É um jogo que... Então, o X hoje é só X. Porque é um jogo sem mestre. Eu até falo pra galera que não é um RPG, né? Apesar de ter ganhado o prêmio de melhor RPG, etc. Não foi culpa minha. Não fui nem eu que escrevi. Mas o Pulse basicamente é um jogo de 3 a 5 pessoas. Nós vamos jogar hoje com 3 jogadores. Eu vou ficar meio que só auxiliando e dando as regras. E vocês vão jogar. Basicamente a única coisa que muda é o tamanho do caos, né? Quanto mais gente, mais ideia entrando dentro do jogo. O jogo é um jogo de contar histórias. Cada um deles vão escolher um elemento. Que precisa ser alguma coisa... Alguma coisa que apareça em uma foto. Tipo, não pode ser uma ideia. Não pode ser um... Nada muito complexo. Tem que ser um objeto, um animal, um lugar. Alguma coisa que pode aparecer em uma imagem. E o jogo, o Pulse, a gente... Ele funciona como uma investigação. É uma investigação no tempo. Mas a base da ideia do jogo é uma investigação... É tipo uma investigação criminal. A gente começa vendo a cena do crime, né? Que no caso é o final da nossa história. Aí a gente vai traçar o que a gente encontrou nessa cena do crime. E aí a gente vai ver como ecoou no tempo. Cada evento que vocês vão colocar agora no começo do jogo. E aí começam os desenhos de pulsos e tal. Então vamos passo a passo. Primeiro eu vou começar aqui desenhando, então. Desenhar a forma. Eu vou desenhar os pulsos pretos. Deixa eu só ver se eu tô no centro do negócio que eu quero... E aí eu vou desenhar aqui o primeiro pulso. Eu vou segurar o Alt aqui no Roll20 pra fazer o primeiro pontinho que esse pontinho vai ser o nosso fato central. O fato central é o final da história. E cada pulso que vai saindo a partir dele é um intervalo no tempo. Então eu tô segurando o Alt e o Shift aqui. Eu seguro aqui na interseção que eu quero. Puxo com o Shift. Tá vendo? Ele vai fazendo o círculo certinho isso. Então cada um desses intervalos é um espaço de tempo. Por enquanto a gente ainda não definiu quanto tempo é. Pode ser um minuto. Pode ser uma hora. Pode ser uma semana. Pode ser uma década. Vai depender da viagem que vocês criarem. E aí basicamente a gente... Quem quer ser o primeiro? A gente vai em sentido horário. Quem que vai ser o primeiro? O Thiago. O Thiago é o primeiro? Concordo. Então vai ficar Thiago a medir X. Depois volta do X a medir Thiago. O jogo fica indo e voltando toda hora. Então Thiago, você... Você quer escolher cor ou você vai com o verde mesmo? Que agora que eu saquei que você tá no ovelha e verde. Eu não perguntei que cor você queria ser. Eu já tinha colocado verde. Por coincidência. Nossa, velho. Mandei bem demais. Mas o Thiago, como ele é o primeiro. Ele é obrigado a jogar com o D4. Então Thiago, o jogo inteiro. O dado que você vai rolar é o D4. Beleza. Então você já pode rolar o seu D4. Ah, rapidão. Vocês fizeram aquela paradinha do dado 3D que eu fiz no vídeo? Acho que eu não tinha feito. Só pra galera poder ver o dado. Minhas configurações. Habilitar dados. Rolar dados 3D automaticamente. E aí pra uma fase específica do jogo vai ser importante. O Guizuano. O enche será o mestre? Não serei o mestre. Então eu dei um 3. Então Thiago. Você pode fazer um ponto em qualquer lugar do terceiro pulso a partir do centro. Contando os pulsos. O primeiro, o segundo, o terceiro. O terceiro pulso. Você pode escolher um ponto em qualquer lugar do terceiro pulso. E fazer um... Segura o alt e só dá um clique em cima do... Alt. Beleza. Aí o primeiro é só um pontinho. Deixa eu até preencher ele aqui. Esse daí é o segundo pulso. O primeiro é só uma bolinha. O tamanho... Ah, tá. Eu posso colocar ele aqui? De boa. Beleza. O primeiro que a gente faz então é sempre só um pontinho. Isso. Então o primeiro... O primeiro é tipo zero, né? É o evento em si. E você pode falar o que vai ser esse elemento. Uma coisa, um lugar... Até agora você só vai determinar o que é. Você não precisa colocar na história ainda não. Então vai ser uma lanterna sem pilha. Uma lanterna sem pilha. Beleza. A medir é a próxima. A medir vai jogar de azul. E aí você... Mas eu tenho que escrever isso aqui, né? Pode escrever perto do seu ponto aí. Ou coloca no cantinho de verde. Eu jogo um D4 também? Isso. Você vai rolar um D6. Dois. Beleza. Então é... Aí eu vou no segundo pulso. Em qualquer ponto que você quiser do segundo pulso. Que é um pra dentro do Thiago. Você pode colocar distante dele. Você pode colocar perto dele. Basicamente, quanto mais interseções os pulsos que vocês fizerem for tendo, mais vocês vão misturando os seus elementos. Vocês vão... Aê, beleza. E aí, qual que vai ser o seu elemento? É... O meu elemento vai ser um lugar... Vai ser um... Um templo chinês. Beleza. Então pode escrever igual o Thiago fez ali. Perto do seu C que você coloca templo chinês. Beleza. E aí, X... Você vai jogar com o amarelo. E aí, você pode rolar o D8. D8. O X vai ser sempre o D8. A medir o D6. Beleza. Segundo pulso também. Aí, escolhe um ponto e faz uma bolinha em qualquer lugar do segundo pulso. Fazer o caos aqui. Beleza. E aí, qual que vai ser o seu elemento? Tem que ser qualquer coisa que esteja... Posso estar numa foto, né? Uma imagem em si. Um dado de 20 lados. Um dado de 20 lados. Beleza. Pode marcar ali. E aí, basicamente agora... Começando pelo Mestre X e indo até o Thiago. Você, basicamente, vai colocar o seu elemento no fato central. A gente vai montar a cena que é o final da nossa história. O que você vai fazer? Você, basicamente, vai falar... O que que tá acontecendo com o dado de 20 lados? O dado de 20 lados tá... Meio escondido na mão direita de uma pessoa. Beleza. A medir. O dado de 20 lados tá escondido... Meio escondido na mão de uma pessoa. Você agora coloca o templo chinês nisso daí. Pode colocar de qualquer forma. Não precisa eles estarem no templo. Você pode colocar ele numa foto. Pode colocar de qualquer forma. Ele tá... Essa pessoa com o dado de 20 lados... Ela tá numa... Uma gravura do século... 15. Beleza. E, Thiago? Tô ferrando com o Thiago. Desculpa, Thiago. Isso que eu... Você é o que fecha. Lanterna sem pilha... Nessa cena. Lanterna sem pilha no século XV. Isso. Segurando o D20 no século XV. Não, acho que vai ser isso, né? O cara tá na foto segurando um D20 numa mão. Na foto não. Nessa gravura do século XV. Na outra mão ele tá segurando uma lanterna que ele tá, tipo, tirando a pilha. Beleza. Então, beleza. Essa é a nossa cena, então. Essa é a nossa cena. Então, ó... A imagem do século XV, do tempo chinês. O cara segurando ali o dado de 20 lados e a lanterna sem pilha. Thiago, primeiro turno. A partir de agora o jogo acontece em duas fases. Primeiro a nossa investigação, depois conjecturas. Na fase de investigação cada um vai rolar o dado. O número que sair é o número de círculos que você vai desenhar em torno do ponto que você colocou agora. Então, Thiago, rola o seu D4. Vamos lá. O primeiro pulso você pode fazer do tamanho que você quiser. Aí os que vêm depois você tem que manter o mesmo intervalo. E sempre pra fora, né? Sempre concêntrico e maior. Cada um maior que o outro. Isso. Você vai manter no mesmo intervalo pra fora, assim, né? Sempre adjacente e sempre crescendo. Só o primeiro que você determina o tamanho. Você pode fazer gigantão, assim, e aí... Só que aí o segundo vai ser o dobro e assim vai. Tá no... Não sei. Não tá centralizando isso, tá? Cadê? Eu nem tô vendo o desenho. Tá. Tá sim. Tá? Então tá. Ah, tá. Na grid eu acho que vai... Esse vai ser o melhor que vai ficar. Tá bom. Só um. É isso aí. Beleza. E aí agora você tem que fazer uma... É, deixa eu puxar uma linha aqui. Linha verde. Eu vou meio que dando uma ajuda aqui. E aí a gente vai pôr no final dessa linha aqui uma pergunta que você quer saber. O que aconteceu com a lanterna? Então você tem que considerar que a gente tá em três passos, três intervalos de tempo no passado, antes de chegar nessa cena. Aí você pode perguntar, tipo, pode ser uma pergunta tão genérica quanto o que está acontecendo com a lanterna? Ou pode ser extremamente específica, tipo, por que a lanterna de repente parou a funcionar? Tipo, você já tá bem determinando que ela parou de funcionar ali, saca? Mas a gente já sabe quanto tempo é cada intervalo? Não. A gente vai demorar depois, hein? É, a gente vai vendo conforme vai a necessidade do jogo, a gente vai mudando os intervalos, saca? Deixa eu... Ah, tá, não é fixo. Não, não. Por exemplo, que foi o problema do jogo que eu passei antes da galera do Formação Fairy Ball, eles colocaram uma máquina do tempo. Um dos elementos era a máquina do tempo. Aí os intervalos, cada hora eles mudavam, saca? Tipo, primeiro era minutos, depois virou décadas, porque tinha uma máquina do tempo. Aí toda hora ficava mudando, saca? Ah, tá ligado. Ah, então a minha pergunta é como a lanterna chegou no século XV. Ok. Beleza. Então a medir já pode rolar seu D6. D6. Então são quatro pulsos a partir do seu pulso azul ali, o seu pontinho azul. Deixa eu ajeitar aqui. Quatro. Já envolvi todo mundo. Já encostei no Tiago ali também. Beleza. Inclusive você cruzou com o pulso do Tiago, o que significa que você é obrigada a colocar a lanterna na sua pergunta. Então a sua pergunta tem que envolver o templo chinês e a lanterna sem pilha. Achou que ia ferrar o Tiago no século XV. Tem que virar pro local 2 agora. Mas é uma pergunta e ela pode ser extremamente genérica. Tá. A pergunta do Tiago... Mas aí eu não tenho que fazer relação com a pergunta do Tiago. Não, inclusive o seu ponto tá bem distante do Tiago. Isso significa que tá distante no tempo e no espaço, saca? Então é outro momento, outro lugar. Só que a lanterna também... Então tem que ter a ver com o tempo chinês. Isso. A lanterna também tava nesse ponto onde você... Como o pulso cruzou... A gente chama o último pulso que você desenhou de pulso ativo. Então se o pulso é ativo, tá cruzando outras linhas coloridas, significa que você é obrigada a misturar as histórias. Eu vou dizer... Eu vou perguntar quem pintou a lanterna na gravura do tempo chinês. Ok. Aí pode colocar ali no final da linha. E aí, X? Rola o seu D8. 6. Deu 6. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, que ele caiu um pouco pro lado. Tá, mas deu 6. O dado caiu fora de onde tá o overlay aqui. 6 pulsos. Eu acho que você vai pegar os dois. O Marcelo mais cedo no chat tava falando que quando ele jogou o pulso com o Rol20, ele fez tipo um... Um preset dos pulsos prontos. Aí ele só dava o CTRL V e tirava os pulsos. Eu achei interessante pra eu não descobrir como é que faz, não. Tá certo? Tá certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Como você cruza no seu último pulso com pulsos verdes e azuis, você tem que colocar os três elementos na sua pergunta. Uma coisa que você já pode considerar da sua pergunta. A gente sabe que eles acontecem no mesmo tempo, porque eles estão no mesmo pulso em relação ao fato central, mas eles estão em lugares diferentes, porque eles estão distantes um do outro. Saca? Então, a minha pergunta vai ser... Que número a pessoa tirou no dado pra que a antena quebrasse e o templo chinês ficasse gravado na memória? Beleza. Aí tá vendo, com essa pergunta ele já determinou um rolê sobrenatural no dado e aí já entrou pra história, saca? Deixa eu só dar uma passada aqui pra mostrar pra todo mundo o que que tá rolando. Ó, aqui tá a pergunta que o Thiago fez. Como a lanterna chegou no século XV? A da Medi. Quem pintou a gravura no templo com a lanterna? E a do X vai aparecer aqui. Beleza. E aí agora, começando pelo X, você vai escolher uma das três perguntas pra responder também da forma que você quiser. Questão. Essa pergunta vai ter que passar depois por um crivo dos outros dois. Se qualquer um deles quiser vetar a sua pergunta, ela não entra pra história. Mas você só tem essa pergunta. Você faz ela, depois a galera... Você pode defender ela, argumentar, explicar a história e tal. Mas você basicamente responde e você já pode escrever já a resposta aí no mapa. Perto da pergunta. Tá, eu vou escolher a pergunta da lanterna. Ok. Resposta. E aí responde como você quiser. Felipe tá perguntando como é o final do jogo. Eu vou falar daqui a pouquinho, que a gente vai terminar uma rodada, aí eu vou falar sobre isso. Como ela tá chegando no século XV, eu coloquei um erro do pintor. Thiago, Amedi, alguém quer vetar a pergunta ou vocês gostaram? Eu gostei. É, eu gostei. Ela tá bem aberta, né? Quer dizer, isso aí depois a gente vai poder... Vocês podem continuar respondendo a mesma pergunta e aumentando. E aí, o que é que rola? Como a pergunta entrou pra partida, eu vou circular ela aqui. Ela circular com um quadrado, então quadricular, mas... Acho melhor pra cá. Mas basicamente, quando ela tá circulada, significa que essa resposta acabou de virar um fato. Então, isso ninguém mais pode mexer. Isso aconteceu e é um fato dentro da história. É, Amedi, pode escolher então uma outra dessas perguntas pra responder. Ah, só uma outra questão que é importante dizer. É, mesmo uma pergunta que não virou um fato, se a pessoa continuar argumentando ao longo... Até o final do jogo, a pessoa continuar, não, velho, faz sentido e tal. A qualquer momento a galera pode, não, eu tiro meu veto. Aí ela vira um fato depois também. Vocês podem continuar enchendo soca até o final do jogo. É... Eu vou... Cara, eu pensei numa resposta, mas sei lá, meio boring, assim. Mas é qual o número que foi tirado no dado. Eu vou dizer que é o número 4, que é o número de azar no Oriente, assim, de forma geral. Beleza. O que vocês acham, X e Tiago? Eu acho que sim. Acho que até que é plausível, né? 2020, se somar tudo, dá 4. Até escreve lá. E Tiago já pode responder. Pode responder a mesma, pode responder a outra. Fica pra sua conta. Não, mas vou responder quem tentou a gravura no tempo com a lanterna. E foi... Sir Reginald Rosewater. Foi isso, cara. Beleza. O que vocês acham, me diz, X? Gostei, curti, curti. Então, beleza. Ele é alguém que existiu mesmo? Não, eu não sei. Ah, então não pode ser Reginaldo. Tem que ser Reginaldo. Ah, não. Sir Reginaldo, pô. Vamos, Sir Reginaldo. É, beleza. A primeira rodada do jogo, então, acabou. Antes de terminar a rodada, tem dois eventos que acontecem. O primeiro é a criação de um ponto de luz. Todo final de rodada, um jogador vai criar um novo elemento, que só vai ter um único pulso. Ele tem um único pulso que é ao redor do fato central. Então, ele vai ser, tipo, adjacente a esses pulsos pretos. Porém, ele vai nascer aonde o dado cair. Por isso que é importante a posição do dado. Então, Thiago, coloca a sua tela num lugar que dá pra você ver mais ou menos o mapa inteiro e rola o seu D4. É, eu vou botar de um momento aqui. Aumentar um pouco os pontos. É, no Roll20, o mais importante é deixar o zoom pronto, né? É, basicamente, assim. Cada final de rodada, alguém vai rolar o dado. Então, nessa é o Thiago. Na próxima vai ser a Medir. Na última é o X. E aí, depois que o X criar o elemento dele, já é a última rodada do jogo. Então, esse elemento, ele é diferente do inicial. Nesse, você pode, sim, criar um evento também. Pode ser qualquer coisa que tenha acontecido ali. Pode ser, tipo, sei lá, explodiu a bomba atômica, sabe? Sei lá, qualquer coisa. Beleza. Aí, não tem que botar o... Tipo, depois que eu vou botar mais pulso, né? É só o ponto de luz. É, não, esse só vai ter um, aliás. Quer ver? Eu vou desenhar aqui. O primeiro eu vou desenhar só pra vocês entenderem qual é. Mas ele vai ficar àquela distância do fato central, sacou? Não, entendi. Aí. E aí, o que que rola? A partir de agora, o seu dado moveu de lugar. Então, antes ele tava lá no seu ponte inicial. O seu dado foi lá pro canto. Agora, o seu próximo pulso vai começar a partir lá de onde o seu dado caiu agora, sacou? Não, não, não. Seus pulsos vão sair de lá. Então, se você quiser cruzar com alguém agora, você vai ter que desenhar... Ah, é literalmente onde caiu o dado, é isso? O dado fica lá, é. O dado físico. Isso. Isso. Ah! Tipo, no jogo ao vivo, o dado dele tá lá parado em cima do papel, aonde caiu, saca? Entendi. Tipo, teoricamente, seus dados estão todos no papel agora. O Thiago tirou, rolou e caiu em outro lugar. Aí, isso aqui tá bem distante, tanto no tempo quanto no espaço, né? Isso. Aí, essa foi a fase de... Essa é a fase de ponto de luz. Que no lore do jogo, basicamente, todo mundo tá olhando os mapas do tempo, né? Que vocês estão vendo o... É como se você estivesse, literalmente, vendo um mapa com todos os pulsos do tempo viajando. E aí, o ponto de luz é como se você jogasse uma lanterna, tipo um radar. Jogou uma lanterna no vazio e de lá veio uma resposta de alguma coisa diferente que tem a ver com a história, saca? Beleza. E aí, falou que a expedição foi um fracasso. Então, lá no passado, a gente sabe que teve uma expedição e a expedição foi um fracasso. Tipo, tá bem no passado porque tá bem distante. E aí, ainda antes de terminar o turno, a gente tem mais uma outra fase, que é a que encerra o turno, que eu também vou colocar aqui agora, que é a sobrecarga. A sobrecarga é o seguinte. É a regra que a galera mais desgosta porque é a que faz eles pararem de jogar. Então, eu vou colocar aqui, lanterna. A gente, basicamente, vai anotar o número que a pessoa tirou no dado. Na real, você sabe o número que deu no seu dado agora, Thiago? Eu não olhei antes da gente... Ih, cara, foi dois. Foi dois, né? Então, a gente anota o número que tá no dado agora. Então, no caso dele, tá dois. É... O... Depois vem o templo. O templo foi quatro. E por último, o... Não, lanterna, templo... Ih, qual que é o outro elemento? Deu um brancão. O dado. O dado de 20... É verdade. E o dado, que foi seis, né? Como que funciona a regra de sobrecarga? A gente vai anotando esses valores e somando a cada rodada. Toda vez que a somatória desse valor bateu o número máximo do seu dado, você fica sobrecarregado. Significa que, naquela rodada, todos os seus pulsos vão sumir do mapa. Não tem como ninguém criar perguntas novas envolvendo ele. Em alguns momentos, quando vocês estão, tipo, querendo cruzar com alguém de propósito, isso pode ser ruim. Mas, por hora, ninguém chegou no máximo do dado ainda, então ainda não rolou a sobrecarga. A sobrecarga só reseta no final da fase de luz, que é o final do turno. Que reseta tudo. Então, é isso. Basicamente, agora a gente reconta a história e começa a outra rodada. Então, a gente sabe que lá no passado teve uma expedição, que foi um fracasso. O próximo evento, na linha do tempo, é... O... O pintor teve um erro. Colocou uma lanterna lá no século XV, que não era pra estar lá. E aí, depois, acontecem, ao mesmo tempo, alguém rola o D20 e quebra a lanterna na hora que a gravura está sendo desenhada. E o dado dá 4. E aparentemente é por causa desse número que deu a treta, que a gente nem sabe exatamente qual é. E quem estava pintando essa gravura com a lanterna era o Sir Reginald Rosenwater. Essa é a história que a gente tem até agora. Então, vamos lá, Tiago. Começa a segunda rodada, rola o seu D4. Acho que a partir da segunda agora começa a ficar mais rápido todo mundo já. Então, ó, 3. Então, você vai desenhar 3 pulsos a partir daquele ponto lá da expedição. E aí, a gente tem que ser maior? Você que sabe. Se você quiser voltar pra perto da galera, pode ser uma boa. Pode ser menor, né? É. Não, se você não quiser cruzar com ninguém, você pode fazer menor. E aí, seus pulsos ficarem isolados ali. E aí, você vai fazer só... Agora, você mais ou menos pode manipular a história, saca? Porque você pode criar os pulsos aqui, sozinho, isolado de todo mundo, e determinar coisas no passado que ninguém tá fazendo agora, saca? Hum. Ficou um pouco oval o seu círculo. É. Vamos fazer outro. Vamos fazer outro. Vamos fazer outro. Pergunta pros outros jogadores. Vocês já têm alguma ideia do que que tá acontecendo? É, essa conversa... Alguém bebeu muito. Eu acho que tá mais ou menos... Tá mais ou menos centralizado, eu acho. Tá bom. Aí, eu acho que... O ideal é ir fazendo contra o C, contra o V. Porque ele vai ficar gigantão. E aí, são três, né? É, são três ainda. Esse é o primeiro. Ô, Thiago, esse seu terceiro pulso vai cair, tipo, mais longe ainda. É esse que era o seu círculo mesmo? Deixa eu refazer isso aqui. Calcula, tipo... É. Deixa eu fazer uma coisa mais modesta. Mas aí, no caso... Ah, tá. Então, é quando os dados que saírem chegarem a 12. Tipo, passarem de 12. Então, por exemplo, o Thiago tirou 3 agora. É, o Thiago vai estourar no final do turno. Porque vai somar 3 e 2. Vai dar 5. Que é maior que 4. Que é o máximo do dado dele. No seu caso, se você tirar qualquer valor de 2 pra cima, estoura o seu. Ou seja, só com 1 você não dá overload no final desse turno. Tá. Mas aí, se eu não tiver overload, aí então na próxima rodada, por exemplo, o Thiago que já deu, ele não joga. E aí eu jogo. É isso? Isso. Ah, tá. Mas todo mundo responde. Vocês só não criam mais pulsos. É uma regra de controle do caos, basicamente. É. Não, virou loucura. É. Que é bem problema, porque agora todo mundo estoura. Uhum. E aí basicamente pulam um turno. Porque é uma rodada, tipo, ah, você não cria, você não cria, você não cria, passa. Aí vocês já vão respondendo. Tá, acabou que ficou bem isolado mesmo. Não, beleza. Eu tentei não fazer, mas ficou. Mas beleza, então você tem que criar uma pergunta que só envolva, só pode envolver a lanterna ou a expedição. Porque no caso você tá cruzando com o pulso da expedição. Na verdade é legal esse pulso ser de outra cor. Deixa eu colocar ela só pra gente identificar que não é a lanterna. É. Como a falta da lanterna prejudicou a expedição. Beleza. Escreve ali no... Já apareceu a linha aí? Já. Beleza. E aí a medir já pode rolar seu dados. Seu D6. Seis. Seis é um overload instantâneo. Ok. Então basicamente você tá com a sobrecarga. Você ainda faz pulso nesse turno, mas no próximo turno você tá com o overload. Ok. Tá bom. Basicamente eu vou cruzar com todo mundo, a não ser que eu faça uma... Praticamente uma... Um círculo cheio, assim, né? Tipo, uma em cima da outrinha, assim. Seis camadas de... Ok. Vamos lá. Vamos lá. Então, você tem que escolher um ponto qualquer no seu último círculo e a partir dali você vai fazendo os seus seis círculos. Aqui a pergunta do Tiago. Como a falta da lanterna prejudicou a expedição. E agora vamos ver os desenhos da medir. Caraca. Acho que eu vou cruzar com todo mundo. Oh boy. Não vou me errar, mas tudo bem. A gente... A gente... Vamos lá. A gente... É, dependendo da largura, você consegue ultrapassar o pulso amarelo. O verde eu acho que você não tem chance. Você vai acabar cruzando de qualquer forma. O carro é... Um, dois, três, quatro, cinco. Faltou só mais um. Só centralizar. E eu peguei no amarelinho. Isso. Opa. Então, você vai cruzar... Você só vai envolver ali naquele ponto. Só envolviu... O D20. O D20 e o templo. O templo ainda tá lá. O seu sempre vai... Como você que tá contando a história do templo, as suas perguntas sempre envolvem o templo. Tá. Quais são as perguntas que ela tem? Qual número foi tirado pra que a lanterna quebrasse e a gravura fosse desenhada? Quem pintou a gravura? Como que a gravura chegou no século I? É... É nesse momento a gravura ainda não tá pintada, né? É. Porque ela começa a ser pintada um pouquinho depois desse momento. Ah. Tá vendo? Aí que você começa a ir analisando e vendo como é que a história tá caminhando. Legal. Como o D20 foi parar no templo? Ok. Pode colocar ali a sua pergunta. E X já pode rolar o D8. Beleza. Dois. Dois. Vai dar o violão certinho. Sem desperdícios. Então você pode escolher qualquer ponto no seu último círculo ali. Fazer um... De onde vai sair o centro do seu próximo pulso e desenhar dois pulsos. Aí. É, vai envolver os três. Uhul. Deixa eu sensualizar só. Beleza. Envolve os três? Envolve os três. Deixa eu puxar... Passou outra pergunta, né? Isso. Deixa eu puxar uma linha aqui. Ó, se for ver, tá acontecendo ao mesmo momento que o D20 chegou no templo. Então o D20 tá chegando no templo. E a sua pergunta tem que envolver a lanterna de alguma forma. A gente não sabe o que que aconteceu antes, né? O primeiro pulso a gente não decidiu nada. No passado é que é mais esquecido, saca? A gente sabe que teve uma expedição fracassada lá no passado. Tá, então quanto mais longe do círculo do centro, é passado. Isso. O centro é o final da história. Ah, o centro é o final. Ok. Ah, então tá. Então aqui a lanterna já tá sem pilha na real, né? Isso. Ah, é. Porque a lanterna sem pilha é aqui no pulso anterior. Isso mesmo. E o D20 também veio depois. Isso. O D20 acabou de chegar no templo. Ele já foi rolado? Não, ele ainda não foi rolado. Ele é rolado um pouquinho depois de cada segundo pulso. A expedição falhou foi, tipo, a primeira coisa. É, é. Caraca, que louco. Tá. A expedição falha. A expedição falha há muito tempo atrás. Foi, é. Faz muito, muito tempo. O pintor erra e acaba quebrando a pilha. A lanterna chegou e o erro foi do pintor. Então, peraí, qual pergunta que eu vou colocar aqui? Tem que envolver os três, né? A lanterna e o templo, né? E o dado. A lanterna e o dado se combinam para que alguma coisa aconteça no tempo? Pode ser, é uma boa. Pode ser isso? É, as perguntas, você pode pôr do jeito que você quiser. Porque a galera tem a opção de não responder se quiser, saca? E ela nunca é respondida. Então, tipo, a expedição falhar, teve um tempão, teve um lapso temporal grande, assim, né? Entre a expedição falhar e, cadê, tem alguma coisa nesse pulso de fora? Não, né? Aí, depois, é o... A lanterna é perder a pilha. Isso. Ok. E aí, agora, X pode escolher qualquer uma das seis perguntas para responder. Qualquer uma das seis? É. A gente sempre foi com mais perguntas que respostas. É o clássico. Eu vou responder com uma falta de lanterna para a gente correr à expedição. Lembrando que a lanterna ainda tinha pilha nesse momento. Ela só faltou. É. É, eu acho que nenhum... A lanterna quebrou. A gente não sabe se tem a ver com a pilha ou não. Mas ela quebrou... Ela já estava sem pilha quando ela quebrou, na verdade, né? Ela quebrou um pouquinho depois do... Dela ficar sem pilha. É, é verdade. Então, como a falta de lanterna para a gente ir para a expedição, a falta da lanterna. Eles não tinham lanterna ainda. Eles só foram pegar a lanterna depois e aí ficou sem pilha. Eita. O local que era feita a expedição era muito, muito, muito profundo de uma caverna. E aí era escuro, não tinha como ver nada. Beleza. A Medir e o Thiago? Eu achei de boa, gostei. A Medir? Show. Show, show. Beleza. Pode colocar lá, já virou fato. E a Medir pode escolher alguma aí para responder. É, eu posso, então, escolher também uma resposta para elaborar em cima. É isso? Pode ir adicionando quanto mais texto você quiser ali. Só não pode mudar o que já virou fato. Eu vou dizer, eu vou responder a lanterna e o dado se combinam para que algo ocorra no tempo. A resposta é, a combinação das duas, são a chave para o retorno. Ok. O que vocês acham, o X e o Thiago? Eu gostei, eu gostei. Louco, tá ficando bem louco isso. Então, beleza. Pode escrever ali perto, a gente circula. O Thiago já pode responder a sua, então. Beleza, eu vou responder como o D20 foi parar no tempo. Ok. Vou responder como, é magia, não precisa explicar. X é Medir. Beleza. Ok. O que eu ia explicar também? Tem dragão, porra, esquece o resto. Tá louco? Então, beleza. É magia, eu não preciso explicar. Ok. Então, agora, novo ponto de luz, quem vai criar é a Medir. Então, a Medir, coloca o zoom aí num tanto que dá pra ver o mapa inteiro. Precisa ser muito também não, tipo, dando pra ver a maior parte, tá ótimo. E aí rola o dado em cima. Então, deu três no dado. E aí, beleza. Qual que vai ser esse evento? O objeto ou objeto? Ele saiu aqui? Ele tá um pouquinho... Eu vou dizer que o evento é o envolvimento das pessoas locais. Deslocais, tá? Ok. Ele pode escrever ali. Beleza. Envolvimento de pessoas locais. E aí, a partir do próximo turno, você começa a jogar a partida ali. Então, o Thiago tinha três. Com esse dois dele, ele ultrapassa o limite do D4 dele. Vai pra cinco, ele tá de overload. A Medir já tava de overload. A próxima rodada, ela não joga. E o MSX também acaba de estourar. Também fica em overload. Então, basicamente, essa jogada, essa rodada, ninguém vai jogar, né? Mas aí, só pra terminar o turno, então, vamos repassar o que que tá rolando. Então, basicamente, o ponto mais antigo que a gente tem é... A expedição foi um fracasso por causa da... Quer dizer, não sei se é por causa, né? Mas, tipo assim, o local da expedição era muito fundo, sem luz, não tinha como ver nada. E aí, eu vou dando um zoom aqui pra galera entender do que... Eu tô falando. Então, ó. Então, a gente tá aqui no ponto mais distante. A expedição foi um fracasso por causa do... O local era muito fundo e sem luz, não dá o que ver nada. É... Aí, logo depois, a gente sabe que houve envolvimento de pessoas locais. A gente ainda não sabe exatamente com que propósito, o que aconteceu. E aí, muito tempo depois, o próximo evento é a lanterna ficando sem pilha. Logo depois disso, o próximo é a combinação da lanterna com o dado. A combinação dos dois é a chave pro retorno. É... Aí, o retorno... Vocês especificaram o retorno de quê ou de onde? O retorno pra voltar do tempo? Não. Não? Não, então é isso. Então, deixa aberto. Perfeito. Eu gosto assim. Quem dá pra criar muita coisa em cima. É... A combinação... Alguém rolou um quarto no dado. Isso. E aí, ó. Ao mesmo tempo dessa, ó. Tá vendo aqui dentro desse pulso. Tá esse outro evento aqui do outro lado, que é como o D20 foi parar no templo. Que é magia. O D20 foi parar no templo por magia. E não precisa ser explicado. É... Depois disso, a lanterna, que já tava sem pilha, É... Ela quebra na hora que rola o D20 da 4. Que é o número do azar da China. Dá o 4 no D20, a lanterna quebra. E a gravura é desenhada. A gente não sabe se ela é desenhada magicamente. Eu tô entendendo que ela pode ter sido desenhada magicamente. É... Apesar de que... Ah, eu pulei um evento aqui. Foi a lanterna chegando no século XV por causa do erro. Quem pincou foi o Sir Red Nod. É. Mas ele pode ter tentado magicamente também. É. Exato. Isso. E quem pintou a gravura foi ele. E aí a gente sabe lá no último momento Que ele tá com o dado na mão, a lanterna. É... E aparentemente tudo escuro. E é isso. Então, começa o novo turno. Então, a rodada de investigação. Vai no Thiago. O Thiago tava em overload. Ele sai. Overload. Fiquei lendo o post em inglês. Tanto tempo que eu tô falando isso. Tá em sobrecarga. É... É... A... A medir também tava em sobrecarga. Descarrega. E agora... O X também descarrega. Então, a gente já vai pra respostas. X. Escolhe uma pergunta e responde. Quem pintou a gravura do tempo com a lanterna? É... Ou foi o Sir Reginaldi e o Rosam Water e ele era místico. Ele era um místico. Thiago, a medir? Ótimo. É mais. Manda ver. Então, pode escrever ali. Ele era um místico. Você pode completar o texto ali. Beleza. A medir? Então, daí a gente percebe que a lanterna chegou no século XV por causa de um erro do Sir Reginald Rosewater. Porque a gente acabou de ligar as duas coisas. Como a lanterna chegou no século XV e o erro do pintor. E aí a gente já... Quer dizer, já tinha essa ligação. Quem pintou a gravura foi o Sir Reginald. Isso. Aham. Então é... Hum... Tá. Será que ele roubou a lanterna da galera de alguma forma e trouxe lá do passado pra cá a lanterna, talvez? Por isso que a galera ficou sem a lanterna. E o erro dele foi esse. O erro dele foi estragar a expedição. Sim. Ele deu uma lanterna. Hum... Tá, peraí. Qual pergunta você está querendo responder, então? É... Tá, calma aí. Eu vou dizer o... Como a falta da lanterna prejudicou a expedição. Ok. É... O local... Era muito fundo, sem luz não teria como ver nada. E... Eu vou dizer que... Além de ter, né... Tipo, é... O local da expedição era muito fundo, sem luz não teria como ver nada. E as pessoas da expedição... Não viram... O caos chegando. E... E aí, o que vocês acham? Eu acho ótimo. X... Todo mundo aqui gosta de caos, então... É, então tá tudo ótimo. Então pode escrever ali. E aí, Thiago, já responde a sua. Pô, eu vou aqui no... No erro do pintor. Vai ser um erro do pintor... Influenciado... Pelo caos. X, você medir? Como é que é? Ele tá falando que foi um erro do... Do pintor influenciado pelo caos. É, tipo, como a lanterna chegou no século XV. Um erro do pintor... Ok. Influenciado pelo caos. Show. Só pra eu saber. Se eu negar, eu coloco alguma coisa pra... Não, ela só não vira um fato. A pergunta... A resposta dele fica escrita ali. Mas eu não posso, tipo... Em vez de falar, influenciado pelo caos, influenciado pelo... Você tem que gastar uma resposta sua pra responder outra ali. Ah, entendi, entendi. Então não, beleza. É só pra saber. Mas eu curti. Uma das experiências mais engraçadas com o Pulse, que eu comecei a perceber muito jogando com criança, que as crianças começam a tornar o Pulse um jogo competitivo. O que que rola? Do nada alguém fala um negócio que... Eles são muito assim. Ele tá contando uma... A maioria... Quase 80% dos jogos, isso aconteceu. Uma criança virava e falava... Ô, não. A minha história é assim. Tipo, já resolveu como é que vai ser. E aí o outro vira e fala... Não. E começa a vetar todas as respostas. Ele dá. É muito louco. Que quando isso acontece... Aí, obviamente, o outro começa a vetar as de volta e tal. E aí começa uma negociação. Então, cara, isso rolou 80% das vezes. É muito engraçado. Que eu virar e falar... Vocês estão percebendo que, tipo assim, vocês dois não conseguem criar mais nada na história. E os outros estão criando sozinhos, né? Porque vocês começaram um a parar o outro e tal. Mas não, então vamos combinar. Então eu deixo você colocar uma ou outra... Aí não, então beleza. É mó legal. Aí eles começam a conversar. É muito massa. É um desrolê. Jogar com criança, pô, isso é muito engraçado. Só tem que ajudar o negócio de organizar os eventos. As crianças não conseguem pegar o... Tipo assim, pra cima de 8, 9 anos de idade, já começa a ter uma percepção melhor das distâncias e tal. O que é que... Essa abstração do espaço e tal. Mas as perguntas e a história... Dá pra jogar normal. Mas beleza, então... O ponto de luz é meu agora? Agora o ponto de luz do X e depois a última rodada do jogo já. O rolo de 8, né? Isso. Tá tudo caindo no setorzinho pra lá. Foi lá pro fundo. Cai no mesmo lugar que pra todo mundo? Acho que sim, né? Não. Não? Porque depende de quando você tá com o zoom. É, depende do zoom que você tá. Então marca aí onde caiu pra você. Que a última é eu que marquei, né? Ah, mas tá assusto. Tava mais ou menos por ali pra mim. Ok. Ok. Beleza. E aí você fala o que que é. Ah, tem que falar o que que é esse ponto. Exato. Pode ser um evento, pode ser um novo elemento. Pode ser o que... Esse aqui pode ser pensamento, pode ser qualquer coisa, né? Então, e aí o lance louco é que, assim, você só tem mais uma pergunta pra colocar no jogo e ela vai envolver esse elemento. Então, basicamente, é a única chance que você vai ter de colocar o seu ponto de luz, né? Então, é... Mas você pode já usar ele já tentando amarrar a história. Você pode... Ou não, né? Eu acho que eu vou ficar com... Ou não. Ou não. Expedição fracasso. Movimento das pessoas locais. Aqui o acontecimento vai ser... A perseguição das pessoas locais. As pessoas locais perseguiram os expedicionistas? Expedicionários? Expedicionários, né? Então, a perseguição dos locais aos expedicionários. Isso. Beleza. Então, o pulso laranja aqui é essa perseguição que rolou. Ó, louco. Então, vamos lá. Overload, ninguém rolou dado. Então, não somou nenhum dado. E, basicamente, é isso. Então, o que mudou agora? A gente já sabe bastante coisa, na verdade, né? A galera que estava na expedição não viu. Então, o que aconteceu? Eles estavam lá muito fundo e tal, fazendo a expedição. Eles eram... Aparentemente, era para ter a lanterna, mas eles não tinham ela. E no escuro, eles não viram o caos chegando. Então, tem o caos que está vindo. Algum tempo depois, as pessoas locais começaram a se envolver com a expedição. Aí, a gente sabe que eles perseguiram os expedicionários. E aí, mais tempo ainda no futuro, chega finalmente no pintor, que começou a ser influenciado pelo caos, né? E, por causa de um erro dele, a gente sabe que ele é um místico. Por causa de um erro dele, a lanterna chegou no século XV. E o louco é que a expedição aconteceu ainda mais no passado. A gente não sabe se é no século XIV e tal, ou se é também no século XV. Mas, de alguma forma, essa lanterna está no passado, por alguma razão. Nossa, é verdade, a expedição já tira a lanterna. É. Sim. Ou eles estavam esperando a lanterna chegar num momento diferente, a gente não sabe. Mas lamparina também pode se chamar de lanterna, né? Mas o foda é que ele especificou pilha. Tem pilha. Não, mas a pilha foi só que estava lá na frente. É. Mas tem que ser a mesma lanterna. Tem que ser a mesma lanterna, é. É a mesma? Que é os mesmos pulsos, é. É a mesma lanterna. É o mesmo elemento que está gerando esses ecos no tempo, sabe? Nossa, esse pintor fez uma cagada aqui. E foi lá de trás e pegou ele. Isso. É. Foi tipo isso. E aí ele pintou a gravura, né? A gente ainda não determinou exatamente, mas está tudo parecendo que ele fez com magia, né? E é isso. O resto da história é o que a gente já descreveu. Ele escreveu que o dado rolou, era um D4, no momento em que rolou a gravura foi desenhada e a lanterna quebrou. E a combinação da lanterna com o dado são a chave para o retorno, que é alguma coisa que acontece dentro do tempo. Só isso que a gente tem até agora. E agora é a última rodada, começa com o Thiago. Você escolhe um ponto lá no seu último pulso que você fez a partir da expedição ali, o seu terceiro pulso. Escolhe qualquer ponto e dali você rola o dado e desenha novos pulsos. Um, dois, três, quatro, 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 deu um overload, mas isso vai ser importante na real. Eu ia falar que não ia adiantar nada, mas não, como ele deu um overload instantâneo, a galera não vai poder criar perguntas envolvendo a lanterna. A lanterna é uma salva. Mas você ainda pode, Thiago. Essa é a última pergunta nova sobre lanterna. E aí eu faço a partir de qualquer ponto. Não tem a ver com o dado. É, você tem que escolher um ponto nesse último círculo aí, o pulso ativo que você tá. O pulso ativo é o último pulso que você desenhou da última vez. Ah, tá. Aí, o que que cruzou isso aqui? Bom, você pode colocar ou o envolvimento das pessoas locais ou o fracasso da expedição. É, vamos com o envolvimento das pessoas locais, então. Ok. Aí, eu tô relacionando a lanterna com o envolvimento das pessoas locais. Isso. É. E onde eu vou botar a... É, o seu pulso tá saindo um pouquinho depois da expedição ser um fracasso, né? Um pouquinho depois das pessoas ser um fracasso. É. Então, as pessoas ainda... As pessoas locais... Elas ainda não se envolveram. Ainda não se envolveram, é. É. Ah, nessa sua, você consegue envolver a expedição também, se você quiser, na pergunta. É. O ponto de luz não tem muita regra exigindo ele, não. Eu falo pra galera colocar na pergunta porque é mais massa, saca? Mas isso não... E o livro fala especificamente isso, se ele tem um texto, uma caixinha falando... O ponto de luz não é a mesma coisa que elementos, saca? Tipo, você pode... Ele é um evento que aconteceu naquele momento e tal. Você não tem nenhuma obrigação, saca? É. Mas aí a sugestão minha aí do livro, porque eu que escrevi o livro... É. É tipo, ah, é legal colocar pra envolver mais a história e tal. É. Uhum. A lanterna passou a ser esperada pelos... Líderes. Ok. Beleza. Os líderes da expedição. Eu tava pensando dos locais, mas eu não falei, né? Ah. Você quer falar ainda ou não? Ah, entendi. Pode ser, tanto faz. Vou esperar a resposta, então. Então, Amidi, rola o seu dado. No mesmo esquema, né? Tipo, onde cair vai ser o... Não, você vai começar onde tá o envolvimento de pessoas locais ali. É ao redor daquele ponto. Ah, ok. O seu ponto tá em cima da linha, você sabe que o envolvimento tá exatamente nesse ponto. Então, é mais interessante a sua pergunta ter a ver com o envolvimento. Tá. Então, beleza. Eu acho que eu vou... Quanto que deu o dado? Eu cliquei aqui no... Deu três. Então, três pulsos a partir daquele ponto ali. Quero causar... O caos sou eu, na verdade. O seu, você vai falar só sobre o templo ou... O templo e o envolvimento das pessoas locais. Você não pode usar a lanterna, porque ela tá sobrecarregada. Ah, tá. Então, é o templo e as pessoas locais. Você é proibida de usar a lanterna, porque ela tá sobrecarregada. Ok. Tá bom. Mas aí tem a ver com a perseguição também. Se você quiser, pode sim. Porque tá cruzando lá. Se tiver a manhã de... Só que o evento é bem no passado da perseguição, né? Ah, tá. Pode ser uma consequência da perseguição. É. Eu tô imaginando que os intervalos são tempos curtos, né? Porque ali no meio, nos quatro pulsos perto, tá acontecendo um monte de coisa. E entre elas não tá tendo tanta diferença, assim. Sim. É. 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 Posso dizer, então, que a expedição interferiu com as práticas religiosas do local. Isso. É uma pergunta que você tem que fazer. Ah. Pode ser uma pergunta. Só colocar a interrogação no final disso. Não, eu vou dizer como a expedição interferiu com as práticas religiosas do local. Tem que ter o templo. Ah, o templo tá meio implícito na pergunta. Do templo, é. É, 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 é. Não, perfeito. Pode colocar lá. E aí, X, pode enrolar no seu dado, enquanto ela coloca o texto dela. E o meu vai do ponto de luz, né? Tem seis. Seis. Isso. O seu vai do ponto de luz também. O seu também tá acontecendo exatamente no momento da perseguição. Três. Quatro. Nossa! Eu vou fazer tudo juntinho. Cinco. Não sei se... E seis. Beleza. Você cruzou com o templo. Você pode usar o templo também. Cruzou com o templo? Cruzou. Nossa. Verdade. Tá, eu tenho que usar... Então, você tem que mover o dado e o templo, e você sabe que é na hora que começou a perseguição. É, então, pergunta, é, é, quantos dados foram roubados no, no templo? Ok. Olá. E aí, assim que terminar de escrever, já pode ir respondendo. Só o último... Ah, é, agora, basicamente, a gente vai fechar a história, né, com essas últimas respostas. E quem que vai responder? Você é o primeiro. Eu acho que eu vou tentar pegar o ponto mais perto. A pergunta que eu vou tentar responder é, quem pintou a gravura no tempo com a lanterna? A gente sabe que foi o Sr. Reginald. Ele era um místico. E eu vou responder que ele ficou travado na própria gravura. Uuuuuh. Beleza? Sim, 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 na hora, na hora, na hora. Gravado na própria gravura? Preso na própria gravura. Então, ele pintou e, na hora que pintou, ele ficou preso, né? Caminhando pro fim ali, né? É, e como a gente sabe, uma coisa que ficou meio que implícita nessa resposta. Como a gente sabe que lá no final o dado tá na mão dele, o dado também ficou preso junto, né? É. Tipo, rolou o dado, deu quatro e, blum, ele ficou preso dentro da gravura. Beleza. Então, é por isso que, desde esse momento, até lá no final, a cena é a mesma, né? Porque ele tá parado. Caraca, é. Louco. Então, beleza. Medir. A pergunta ali é quantos dados foram roubados no templo? Isso. Eu vou responder, é, o único que importava. Nossa. Caraca. Grosseria. Sou dessas. Não gostei. Pronto. Só pra... Mas ela escreve lá de qualquer forma. Tá bom. Se quiser fazer sua defesa, você pode, meu Medir. Até acabar a partida, você pode continuar tentando fazer virar face. A minha defesa é... Tem um sofá ali, né? Tem um sofá aqui em casa. Apelou, tá bom. Não, beleza. Então, depois da porta, tá. Então, eu concordo. Isso, realmente, eu não tinha percebido que era um fato. Tá certo. Então, beleza. Virou fato, então, no final. A não ser que o Thiago fale que não, né? É, falou. Eu curti. Tá, beleza. E Thiago, última resposta do jogo? É, como a expedição interferiu com as práticas religiosas do tempo, né? É, como a expedição foi um fracasso, não viram o caos chegando. Isso aqui veio depois, né? A expedição interferiu depois que o caos estava chegando. Isso. Então, a expedição interferiu. Mudando a quantidade de fáceis do caos. A expedição interferiu com as práticas religiosas do caos, não viram o caos, não viram o caos, não viram o caos, não viram o caos. Tipo, construindo histórias junto, aí eu já tenho essa ideia, assim, de construir junto, assim. Cara, mas é louco que, tipo assim, sempre em evento acontece muito... O rolê que acontecia muito era juntar uma turma, assim, de menino novo e tal. E aí tem, tipo, a mãe ou alguma coisa, assim, acompanhando. E aí eu ficava, velho, vai ficar duas horas parada do lado de fora olhando e tal. Aí eu falava, não, você quer jogar também? Ah, mas eu não sou criativo e tal. Senta, assim, vai vendo e tal. E você põe a história se você quiser e tal. Você encontra nisso. E aí era louco, porque aí sempre que chegava na pergunta dessa galera, tipo, eu acho que rolou a inibição e tal, né? E aí eu falo, não, você pode colocar uma pergunta genérica. Eu sempre falo isso, tipo, coloca só, tipo assim, o que aconteceu com esse objeto nesse momento. E deixa lá, saca? Bicho, aí vai indo, aí vai a história rolando, chega aquele momento, eu sei a resposta. Ah, você sabe, então fala. Ai, que da hora. É muito bom, velho, sempre rola. Tipo, o louco é que você tem muito tempo pra ficar pensando também. Dá pra você ficar quieto, boa parte do jogo, sendo só minimalista, assim, só passando seu turno e aí você põe em algum momento. Dá pra você jogar, eu já vi muitos tipos de jogador diferentes, assim. É muito massa. Legal. Então tá, como é que é a resposta aqui do Thiago? Peraí que não dá pra ler isso, Thiago. É, a expedição... Nossa, tá tudo errado. É. A expedição interferiu mudando... Nossa, olha o que que é isso aí. A expedição interferiu mudando a quantidade de fáceis do carro. Ok. X. Beleza? Sim, sim. Já consigo ver a loucura que isso virou, velho. Que na verdade, parece que é um dia infinito do pintor, tá ligado? É. Basicamente, o Sir Reginald fez uma bela pra cagar. Então é isso, esse é o final da nossa história, então. Então, basicamente, tinha lá essa expedição, né, pra... Num lugar... Num templo que ficava num lugar muito fundo, sem luz, era impossível de ver lá. É... A galera tava sem lanterna, não conseguiu ver nada e tal, e eles não viram quando o caos... Ficou implícito que foi, essa expedição foi no tempo, né, porque a galera tava dependendo de uma lanterna que era com pilha, ou seja... É. Mais atual. Sim, a galera voltou no tempo, tava tentando investigar esse templo e tal, com essa lanterna, e a lanterna sumiu, ninguém achava a lanterna, ninguém viu o caos chegando. Vroom. E aí chegou o caos. A expedição acabou mudando a quantidade de faces do caos, alguma coisa que a expedição fez lá no escuro e tal, ou a própria, ou só a invasão, né, só o fato deles terem entrado, mudou a quantidade de faces do caos, que foi o que causou a fúria dos locais que acabaram se envolvendo, e aí eu imagino que eles devem ter ido até no tempo pra descobrir, né, que os dados foram roubados no tempo, e o único dado que importava foi roubado do tempo, o que fez com que eles começassem a perseguir os expedicionários. E aí volta no senhor Reginaldo Rosenwater, que ele era um místico e tal, não ficou bem especificado qual que é a relação dele com a expedição, né? É, não necessariamente era um membro da expedição. É, não necessariamente era um membro, mas a lanterna tava na mão dele, a tal lanterna que a expedição tava esperando. muito tempo depois, né, ele lá dentro do templo, é, com a lanterna, a lanterna fica sem pilha, e aí depois, é, o, eu acho, na real, né, já que tinha a combinação da lanterna com o dado era a chave, eu acho que ele teve que tirar a pilha pra colocar o dado ali e fazer alguma coisa com os dois pra virar isso, pra ser a chave. só que aí na hora que ele coloca o dado, acho que o dado rolou, caiu, né, tipo, saiu deu quatro, deu quatro e ele falou, aí já era. E aí, pronto, ele, pum, ficou preso na gravura, com o dado na mão, o dado lá marcando o quatro, né, na gravura, e aí, é, e aí é isso, e aí ficou, né, foi passando muito tempo com essa mesma imagem congelada, até lá no final da história, que foi onde a gente começou o jogo. É isso, essa foi a partida, essa foi a história que a gente criou hoje, que a gente descobriu nos pulsos. Final da história, na real, é, tipo, o cara olhando no museu, assim, a gravura e olhando assim, tem uma lanterna, um dado nesse negócio? Tipo isso, e é isso, galera, esse é o Pulse, e esse é uma ferramenta de criar histórias a partir de elementos aleatórios, os círculos, igual eu falo com a galera, não é que os círculos são complicados, o jogo é fácil, sabe, o jogo é simples, o lance é que os círculos vão, é, tipo, complicando, mas aí, o que que a gente tá criando é que é complicado, o jogo em si é bobíssimo. Sim, cara, sempre quis jogar esse jogo, cara, brigadão pelo convite, gente, porra, é muito da hora, cara. Sensacional, sensacional. E, nó, dá, o Gui tá falando, adorei a bagunça que isso pode se tornar, e dá muito bagunça, nó, a galera pira, pira. Eu já vi coisa, velho, eu já joguei tanto esse jogo ao longo da história, essa quantidade de evento, lugar e tal, já pus, teve uma mesa que foi uma das mais bizarras, assim, que um cara virou, na hora de escolher o elemento dele, ó, o meu elemento é esse cara, e apontou pro cara que tava na frente, assim, eu vou falar sobre ele. Eles não se conheciam, isso foi o mais absurdo. É ele, o meu elemento. Que foda! Eu falei, que foda! Aí, de cara, aí, tipo assim, o jogo inteiro, o cara, mano, cê é maluco? E eles, e eles meio que ficaram o jogo inteiro, tipo, debatendo, e o cara, não, eu quero ferrar ele toda hora, tipo, o que é isso? Que demais, cara! Rola de tudo, velho, é muito maluco, porque pode qualquer coisa, e, 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 e umas muito loucas também, por exemplo, uma das clássicas que eu falo do pessoal que fica em silêncio e tal, até o final da partida, teve uma dessas, que era um molequinho muito mais novo, isso, isso foi aqui em Minas, aliás, não é JediCon e tal, na, na fatídica JediCon que o cara parou pra brigar comigo, falando que, pô, se não era um RPG. No mesmo, o cara me empurrou e tal, pô, se não é um RPG, mano, não, eu nunca lutei por isso. Você virou pra ele e falou, parabéns. Foi um dos eventos mais bizarros. Nesse evento teve uma mesa, tem foto dessa mesa, aliás, e tal, e aí tinha um menininho que, tipo, todo mundo tinha, tipo, entre 30 e 40 anos da galera da mesa e tinha um menino, tipo, de 12, saca? E aí ele tava, assim, jogando só no mínimo, saca? Criava e, tipo, ah, é isso. Tipo, não queria expandir demais a história e tal. E aí, tipo, eu não lembro exatamente o que que era a história, mas eu lembro que tinha um porquinho, assim, que ninguém, e aí toda hora que tinha a pergunta do porquinho, a galera ou, tipo, desviava do porquinho, nunca colocava o tal do porquinho na história, assim, tipo, foi indo, 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 e tinha o porquinho, o porquinho, e o porquinho tava em todas as cenas, mas ninguém falava do porquinho, ele tava em todas, porque todo mundo cruzou com ele, todo mundo considerava que o porco tava nascendo, mas, assim, nada muito específico e tal. E aí o menino tava jogando com o D4 e ele foi o último a criar um ponto de luz. E o ponto de luz que ele jogou, cara, caiu muito perto do centro, cruzava com tudo, assim, ele caiu num lugar muito bom pra ele fazer o pulso dele, saca? Aí ele virou, olhou, assim, colocou o ponto de luz dele, e ele já tava rindo, assim, na hora que ele sabia que ele ia criar, ele rolou, e ele falou, o meu ponto de luz é o Aquaman, com toda a segurança, Aquaman. Aí todo mundo ficou, quê? Tipo, todo mundo ficou meio bolado, só que ele tava muito seguro, ele tava muito certo do que ele tava fazendo, é o Aquaman. Aí ficou todo mundo meio bolado, assim, só que, tipo, caraca, mas não tem nada a ver com a história. E aí ele, é o Aquaman, quero nem saber. E foi, saca? Aí rolou, a galera criou as perguntas, então ele sabia que ele era o último a responder, saca? Aí ele mesmo fez uma pergunta, tipo assim, ah, o que que o Aquaman foi fazer no... Eu não lembro qual que era o evento e tal, mas era um evento importante, assim. Acho que era um apocalipse, e aí tava... No final tava tudo destruído, mas era isso mesmo. No momento onde ele criou, tava vindo uma bola de fogo e apareceu o Aquaman, saca? Aí ele virou e falou, o Aquaman é o único que é capaz de conversar com o porco, e por isso ele sabe de todos os outros eventos que aconteceram. E aí, tipo, tinha um evento lá no final, tipo, mais no passado e tal, que era a resposta de tudo. Só que alguém criou isso e ficou lá atrás, aí fizeram tanto de perguntas, tipo, ah, qual que é a resposta, qual que é a resposta, mas ninguém falou o que que era a resposta. Ele falou, não precisa saber, o Aquaman sabe. O Aquaman conversa com o porco, o porco fala pra ele, beleza, o Aquaman sabe a resposta de tudo. Aí ele fez, tirou a galera toda dessa dimensão, e aí, beleza, o mundo acabou, eles saíram daqui, por isso tá tudo vazio e ninguém tá aqui. Aí todo mundo ficou olhando, assim. É, perfeito. Entrou. Que da hora, cara. Foi muito foda, foi muito foda, porque até então, tipo assim, tava fechando a história, mas não tinha uma explicação, assim. O menino juntou tudo com um elemento, velho, e criou o ponto de luz e juntou tudo. Foi muito foda. Eu fiquei, caraca, esse menino mandou muito. Rola muito essas paradas, eu acho muito foda. Mas é isso, galera. Obrigadão, então. Pô, foi show, cara. Sensacional, sensacional. Eu vou continuar falando, galera, se vocês quiserem deixar aí, falar um jabá seu, onde que eles encontram vocês. Pode, pode, pode botar link essas paradas. Pode, se vocês quiserem. É, aqui mesmo no YouTube, nos YouTube, eu tô fazendo uma série... Pode escrever aí, desenhar aí nos pulsos aí. O link, se quiser. Desenhe aí nos pulsos o link. Eu tô fazendo uma série de vídeos sobre a Fundação SCP, não sei se vocês conhecem. É uma... É como se fosse uma coletânea de Creepypast, meio wiki, assim. E aí eu tô fazendo a leitura dos objetos e eventos que fazem parte da Fundação. E é uma série de vídeos. Tô fazendo também em formato de podcast agora. E eu também faço lives na Twitch, toda segunda, quarta e sexta, de 11 da manhã, às duas da tarde. E estamos jogando joguinhos, assim, sei nada, muito... Talvez, possivelmente, eu vá jogar o Cyberpunk também, entrar na galhofa do Cyberpunk aí. Não sei, tô pensando. Tem 17 GB de Hotfix pra você baixar daqui a pouco. É, pois é. Já anunciaram o Hotfix 17 GB. Já apareceu aí. Já tá aparecendo pra baixar? Não foi? Eu vi um hoje. É. Nossa Senhora. Aí é isso. Então cola aí amanhã às 11 que você vai descobrir se vai ter ou não. Nem eu decidi ainda. Valeu, Encho. Obrigadão pelo convite. Obrigada demais. Muito bom esse jogo, cara. Sério. Tiago, X? É você, X. Vai, X. Beleza. É, eu vou colocar o link aqui no YouTubeson, coloquei o Linktree, aí tem todos os links da Twitch, do YouTube. Eu mestro RPG na Twitch e faço lives também de jogos. As lives de jogos são mais aleatórias, não tem uma data, um horário certo. Mas os RPGs estão acontecendo de quinta de manhã às nove da manhã, quinta à noite às nove da noite, e segunda-feira agora amanhã a gente vai fazer uma mesa só de monges, quem vai mestrar é o Stefan, o Teflon, e vai ser muito louco. É isso. Basicamente é isso. Mas que mais. Só procurar lá Twitter, principalmente pra achar as notícias é Twitter, eu coloco lá divulgações e tudo mais. Valeu, gente. Obrigado pelo convite, foi sensacional. É nóis. Obrigado. Deixa eu ver... É o Narma mesmo na Jambo, nos sábados, então sábado que vem às sete e meia tem mesa no Twitch da Jambo, então se vocês quiserem colar lá, apareçam, vai ser legal. Era pra ter sido ontem, mas os jogadores tiveram problemas de saúde essa semana que vem e vai ser bem bacana. Então, apareceu. Demorou. Eu também tenho mesa, terça-feira eu mestro o Mouse Guard lá na Twitch da Retropunk. Tá divertido. Oh, que da hora. O Mouse Guard é muito bom, apaixonado que vocês têm. Então falou, gente. Brigadão. Eu vou continuar falando mais um pouquinho aqui. E, não, foi muito massa. Gostei muito ter vocês aqui. Foi muito massa. Foi bom, foi bom demais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu. Tchau. Um beijo. Beijo pra vocês. E aí? Gente, desculpa o tanto que foi complicado. Eu vou subir um vídeo. Eu deixei gravando, né? O... Essa... Sessão inteira. Então, eu vou subir durante a semana a partida sem lag e tal. E... Mas até o dia 17, que é quando o financiamento vai rolar. Deixa eu colocar aqui, aliás. Ah, agora eu vou usar os overlays que eu tinha criado. Bicho, eu fiz tanto overlay, vocês não têm ideia. Tinha feito overlay pra cada momento dessa live. Mas tudo bem. Vamos colocar aqui. Então, é... É... O financiamento coletivo, a gente já tem uma data. Vai ser no dia 17 de janeiro. Até lá eu vou confirmar os valores de cada um dos... É... Das recompensas. Mas, basicamente, é o livro redondo. O objetivo todo da campanha é financiar o livro redondo. Que ele é o mais difícil de produzir. Eu vou ter mais trampo. É... Não é tanto trampo, assim. É... Eu já tenho tudo diagramado. O livro já tá pronto. É... Então... Basicamente, eu tô pegando a mesma arte que foi criada pela produção italiana do Pulse, né? O Pulsazione, que é esse aqui. Esse aqui é o Pulse italiano. Eu, basicamente, tô pegando o arquivo que eles me mandaram. É... É... Mas também vai ter, pra quem não quiser gastar uma grana tão pesada no livro redondo, que vai ser um pouco mais caro, pode comprar a versão livrinho, que vai ser igualzinha a essa. Só a capa, que vai ser essa capa que tá na imagem, né? Essa capinha que tá aqui. E aí, as cópias vão vir com o Pulser, que é essa paradinha aqui, com os furinhos, que você pode usar pra desenhar os seus pulsos. Tá? Você também vai poder comprar o Pulser separado. É... Porém, uma coisa que é importante deixar dito, que eu não falei na abertura. A abertura tava tão maluca o negócio de live, que eu não... Nem... Nem... É... Peguei exatamente o que que tava rolando, de verdade. É... Tava voando aqui. É... Vai ter cada um dos... Desses... É... Objetos sozinhos. Menos o livro redondo. O livro redondo vai vir com tudo. Quer dizer, ele não vai vir com o livro normal, né? Você tá comprando redondo, você vai levar só ele. É... Mas, lembrando que o PDF do jogo é de graça. No dia... Que começar no dia 17 de janeiro, o... O PDF do Pulse vai ser publicado. E aí, o... E aí, a galera vai poder jogar em casa. Na real, o PDF do Pulse Fastplay já tá disponível, né? No blog do Ancient Studio. Sempre teve, desde 2013. O PDF do Pulse sempre foi gratuito. É... Eu só vou atualizar a licença. Porque... Até então, a licença do Pulse era... É... Não... É... Não comercial. Eu vou permitir que a galera produza Pulse. O... O meu plano final com essa história inteira é... Financiar o... O Pulse redondo. Financiar uma produção pra tentar pilhar alguma editora de continuar produzindo o Pulse. Porque eu realmente não dou conta de ficar fazendo esse negócio. Eu só quero pilhar outra editora de pegar e fazer. E não vai precisar me pagar licença. Não vai precisar fazer nada. Vai basicamente pegar os... Conversa comigo, eu mando os arquivos. E aí, outra editora toca o Pulse depois. É... Então, por hora, a gente só tem que, então, fazer... Esse financiamento coletivo dar certo. Lançamos o livro redondo. Vai ser o nosso case de sucesso. Lançar esse livro redondo. E aí, a gente vê até onde a gente consegue chegar com ele, né? Veio o tanto que esse financiamento dá certo. O tanto que a gente consegue crescer ele no Brasil, né? Um jogo que, lá pra 2013, tava aparecendo em muito lugar. Apareceu em Jovem Nerd, etc. Matando robôs gigantes, falou dele e tal. É... Só que são sete anos, né? Sete anos de lá pra cá. O jogo esgotou em 2014. Então, são sete anos de Pulse, mas seis sem Pulse pra vender em lugar nenhum. É... Durante muito tempo eu fiquei tentando divulgar o PDF. Mas a galera não pirou tanto no PDF. Sempre teve lá de graça pra todo mundo baixar. Mas o pessoal sempre quis ter o Pulse. Então, basicamente, eu quero... Oferecer isso de novo. A galera poder voltar a ter o Pulse. E aí, considerando todas as... É... Novidades e mudanças. É... Galera que joga o Pulse pode ter percebido que mudou algumas regrinhas. Eu já tô... Esse jogo que a gente jogou usando as regras novas. Que não é regra. O jogo é o mesmo ainda. Só algumas clarificações e onde fica o Pulse e tal. Essas coisas que mudaram um pouquinho de acordo com a anterior. É... Fica mais fácil de observar os desenhos depois. Porque... Antigamente você puxava a pergunta a partir do... Pulso ativo, né? Você puxava a partir da ponta. Ficava meio esquisito. Você não via a partir do centro, assim. É... Ficava meio perdido. Agora tá um pouco mais organizado e tal. Então... É... É um livro melhor produzido. Um texto melhor redigido. É... Sete anos de lá pra cá. Muita experiência que eu ganhei de lá pra cá. Melhorei como game designer. Pra produzir, então, um jogo melhor e tal. Além de que... É... Se vocês entrarem lá na página do Catarse... A página já tá lá. Vocês podem entrar em catarse.mei.com.br Pulse 2. Já tá lá. Os preços não são definitivos. Tá, galera? É... Pode mudar ainda até o dia... Aliás... Obviamente, com toda certeza vai mudar. O valor máximo... Eu não sei quanto que vai custar ainda. É... Repetindo a história pra quem não tava desde o começo. É... Uma das gráficas me sugeriu esperar. É... Virar o ano. Esperar pelo menos. Ele me pediu, na verdade, pra esperar fevereiro ou março. Que é a hora que ele imagina que o preço do papel vai dar uma estabilizada. Até o... Ele não sabe se vai mudar o preço da gráfica e tal. Eles vão... Tudo tá definindo no final do ano. Aí eu deixei. Então tá. Então eu vou mexer com o preço e tal. Eu deixei pra preocupar isso tudo no começo de janeiro. Mas... A data... Eu... Pirei da minha cabeça. Dia 17. Vão ser 42 dias de financiamento. Eu não vou pra 60. Eu acho 60 muito longo. Mas 30 eu achei pouco. Aí é com 45. Mas 42 dá... É... A semana certinha. Dá o que? 6 semanas, né? E é isso. Bom, então é isso, galera. Obrigadão. É... Esse vídeo em si eu... Eu vou deixar ele não listado e vou subir outro no lugar. Vou subir um sem lag e tal. Editadinho e tal. Editado eu não sei. Editado... Talvez mais... Me dá aí uma semana pra eu editar um vídeo de 4 horas. Mas é isso. Obrigadão. Desculpa o tanto de bug que deu. É... Pessoal que tava ao vivo. Foi triste que a gente perdeu muita gente, né? Tinha muita gente assistindo no começo. A gente perdeu essa galera. Mas... O jogo é o mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo vai curtir. E eu vou fazer mais lives. Eu vou descobrir. Agora que a gente deu esse jeito... É... Se eu não conseguir fazer aqui no meu computador... Eu tô imaginando que o problema é o meu computador que não tá conseguindo renderizar tudo. É... Toda hora que eu mexia no YouTube e dava um lag... Eu acho que era o meu computador que não tava conseguindo processar o vídeo. É... Não foi problema de conexão nem nada do tipo. É... Normal e esperado. Meu computador não é lá essas coisas também. Eu imaginei que tava bom por causa dos testes que eu fiz durante a semana. É... Eu cheguei a jogar uma partida e não deu nenhum problema. Eu tenho algumas suspeitas. É... Eu tô com a configuração de dois monitores aqui que não tava quando eu testei. E adicionar um novo monitor. Sendo que um tá na placa de vídeo e o outro tá na placa mãe. Então tem muitas condições novas que entraram depois do meu teste. Que eu não tinha considerado. É... Eu tive que reconfigurar o Skype aqui todo em cima da hora. É... Eu imagino que o meu OBS não tá configurado legal. É... Porque o teste que eu fiz foi usando o Spring Labs, né? Mas beleza. Eu... Eu acho que... De tudo que podia dar ruim, deu até menos ruim do que eu imaginava. Ou do que podia dar, né? É... A gente conseguiu jogar, que era o principal. É... E o início foi muito bom. O início rolou perfeito. Então eu consigo juntar os dois vídeos depois na edição. Vai ficar de boa. Então é isso, galera. Obrigadão. Muito obrigado. É... Ao Gui. E tem mais... Um... É... Então... É... Obrigado.